o salve galera estamos ao vivo novamente galera seja todos bem-vindos que for chegando já curte comenta compartilha só segue a gente vai dar no crescimento dessa parte aí e vão para game play de segunda-feira galera todos bem-vindos vou curtir compartilhar aqui eu vou entrar no discórdia já vão para resenha compartilhar a educação tem a nossa porra de facebook que bicho a notificação nessa merda de facebook o ai 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 tá chegando e aí e aí e aí e aí e aí O Mozelame de Véia, tô fazendo o que aqui já logo cedo, o Mozelame de Véia? Aí, ele tá puxando lá. Sai aqui, panelinha. Ele? A mãe dele? Ai, ai. Fica com ele, papai, conversa com ele. O Mozelame, ele não joga comigo não, cara. Ele falou, ele falou, ele falou. Dá pra jogar com ele não, ele joga uma partida e quita. Caramba, véi. Tá esperando eu? Pô, mandei convite, entrei na sala, falei com o cara, nem respondeu. O jogador cara entrou, o cara responde, vai até jogar com o jogador cara, meu peixe. Ah, maluco. O cara tá com 20 mil ali, véi. Porra. Tá bom, jogador? Tô. Joga aí, faz a praia, eu tô fazendo um trabalho na escola. Tô achando que tá muito óbvio. Tô fazendo, tô fazendo. Olá. Tô nem conseguindo mais entrar no jogo, cara. Caiu aqui o negócio. Eu acho que eu devo tomar um chá da UBAN, mano. Se mim, sim. Não tô conseguindo entrar. Tadô, bem, cara bom que toma, carai. Tadô, tadô, bando sério, cara. Não, eu também tô acordo, eu não tô zoando não. Tô falando sério. Você sabe por que que é o Shadow Ban? O cara muito bom, ele é denunciado, entendeu? Ah, tá sendo muito... Quem que vai denunciar o golfinho que mata um cara? Ei, cara, eu tava no jogo, tava jogando... Ah, agora que eu tava jogando... É sério, mas é brincadeira, não leva... Não, não, não... É a realidade, eu falei a realidade do jogo, mano. Ele falou do coração, eu não senti isso aí, que ele falou do coração. Ah, pô, não fala essas coisas pra você na sua casa. Não, mas sério, eu tava no jogo e eu caí, cara. E não consegui mais entrar no jogo, agora eu consegui. Ah, mas eu quero saber de comprar você não, viu? Tem Shadow Ban. Ele vai aparecer no lugar separado, pra comprar... Aí vai aparecer só porque os caras tomam Shadow Ban, porque às vezes o cara é bom, muito bom, bom não, muito bom, entendeu? Aí os caras, olha lá, o cara vai ficar denunciando o cara, entendeu? Você vai tomar um golfinho? Ah, tá pronto, mano. Por que, ô, Sandro? Porque, tipo, apareceu, você foi desconectar dos servidores da Call of Duty, entre em contato e o e-mail e tal. Ah, não, velho, eles não desconectam, não. A única coisa que você vai ficar procurando, vai ficar procurando duas horas, coisa até achar, você vai achar acima de 200 ping. É, quando é Shadow Ban, você acha ping alto. Vamos puxar uma dupla aqui, golfinho. Dupla em resurgência massiva, amor, revolta. Azaleza, só. Almas, rá. Salve, Anderson. Obrigado, Madruga. Obrigado, Andri. Tamo junto. É, golfinho, falando que tomou Shadow Ban, salve, Madruga. Mata ninguém, hein, mano. Você vai tomar uma Shadow Ban, como esse corno. Vai ficar bravo comigo, vou xingar ele. Mam... Mamor... Ele gastou 20 mil, qual que é esse cara aí? Você tá no ouro já, moça, Andri? Ele falou que tinha 20 mil, ele gastou o que? O que? O que? O que? Viu, Andri, falou que você não saiu onde ele marcou? Tá falando que nós não ganhamos Gulag. Gulag, só três vezes. Tá falando que nós não ganhamos Gulag, é igual a Sander. Tá falando que o jogador não ganha Gulag. Aí, joga dentro. Não, ele não falou isso, não. O que ele falou? Ele falou assim, que a gente não caiu com ele. Não, eu não falei, ele falou Gulag. O que o cara é f***ing Lander com mim? Não ganha Gulag. É, jogador, ele não ganha Gulag. Lander, que agora ganha Gulag é Lander, agora? Olha como é que ganha Gulag aí, ó. É, mas ele não falou Gulag. Você quer queimar você, jogador? Ele, acho que eu tô escutando o cara falar não, ele, corno. Então você tá entendendo muito, viu? Ele não falou Gulag não, corno. Mas é burro, velho. Mas é burro, perdeu a bandeira, mas é burro demais, velho. E aí, velho. O cara é muito ruim, velho. Meu Deus do céu, velho. Esse cara é negativo. É, mano. Mas é lá, você tá no ouro já, também? Não, eu adoro. A única coisa que eu tô no ouro é o anel dele. Puxa aí, jogador. Não chega no ouro nunca? É o anel dele, o anel dele tá de ouro, o anel dele. Pô, vocês querem jogar coisa, coisa sai, mano. Ah, vou, vou, Rofinho, vai tomar no meio de cima. Já começou, já, mano. Já começou, jogador. Nem jogou, mas já começou, mano. Mano, o cara, ele faz coitado, parece, mano. Não, mano, você quer jogar comigo, mano. Não, que eu não gosto de atrapalhar, mano. Só isso. Atrapalhar meus bagos, porra, né? O golfinho tá, tá machucado, tá machucado. O golfinho tá... Não, o golfinho tá morrendo, cara. Ele tá sentimento de metal e tal. O cara quase morreu duas vezes aí de infarto semana passada. Eu falei pra ele não é falo. Foi no médico, médico do Brasil que manda embora pra casa. Ó, um monte de pirona lá. Rapaz, contar um bagulho com o seu, que eu faço aqui, mandinho aqui ontem, caralho. Ó, uma bebezinha que eu não encontro aqui, mas o que aconteceu aqui, cara, e ela tava escorrendo, tipo, pulso pelo ouvido, tá ligado? Aí a mãe deu um... A médica, deu um antibiótico lá e tal, beleza. Aí de madrugada, essa menina, a bebezinha começou a passar mal, e levou pro hospital, cara. Agora a bebezinha tá entubada, mano. Isso, médico. O mal atendimento, cara. Menina, às vezes, é alérgica, mano. Porra, é médico. Antibiótico, você não dá antibiótico, tem que fazer teste, mano. Às vezes, aí, amanhã, ela perguntou... Às vezes, ela perguntou pra mãe dela. Bezinho, cara. Aí, às vezes, ela tava amanhã... Salve, Matheus, beleza, Matheus? Salve, Heloísa. Boa noite pra todos, hein, mano? Valeu, Heloísa, nós estamos juntos. Obrigado pela presença, Heloísa e Heloísa. Tá reclamando, leg? Vou lá ver a live dele. Ele tá fazendo live no Face? Tá sem notificação dele também, ô... Ô... O Anderson, tá, né? Ninguém tá... Todo mundo fez, tá sem notificação, né? É porque... Acha salagringa, pô. Eu sou ouro e tô achando salagringa ainda. Daí, com salagringa, vai dar leg, mano. Não adianta o cara achar ruim. Não vai ter pra onde correr, não. Não tem muito o que fazer o jogo, não, mano. Não tem brasileiro jogando, não. Salagringa vai dar leg. Lá pra você ver aqui, ó. Quarteto normal, baixar gringa lá. 62 ms já. Todo mundo sem notificar, né? Falei pra você, ó. Salve, salve, Heloísa. Parou, Matheus. Por que? Não gostou do Anderson 2? Acostumei com o jogo. O jogo é ruim, mas já... Tanto jogar essa merda que eu já acostumei. Mas eu gostava mais do Verdansk, lá de até de caldeira. Eu gostava, não do mapa. Eu gostava da movimentação do jogo, né? Vê que salve isso. Eu gostava. Hei que salve isso. todo mundo pegando ms alto mas não tem como correr não é tal é o zeldo tá ligado parou porque exato não é a mesma movimentação né vai ter aquela venda eu tava jogando de manhã mas eu parei de jogar de manhãzinha também os elbros estava jogando de manhã com os caras direto mas daí de manhã não tá dando jogar não mas eu tô jogando só à noite e eu estiver jogando de manhã com os caras que eu tava no ranking alto aqui do dessa porra que se rank ele aqui mano que dia que à noite é difícil jogar na que sempre tem quarteto quarteto daí é para deixar nenhum amigo de fora não liga para aquele negócio não trampando muito zeldres fazendo muito pau a droga verdade vai voltar madruga e aí o pobre tem que se ferrar na ganha olha lá ainda nem é o salário mínimo ainda não paga nada não é o fim o problema é o ser humano golfinho eu vou acostumar a jogar com essa bodega ser humano ser humano que é vantagem tudo mano a mente brasileiro quer tomar vantagem ter vantagem tudo a movimentação é muito ruim mas mas nada nunca madruga porque eu quero ser o padeiro pô parou de tudo é bom então de fazer você vendedor tá igual golfinho tem seis empresas também o padeiro é bem pô fazer corpinha queimar rosca vai tudo fazer queimar rosca demais tem o zeldres zelda jogada é jogo de jovem 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 não é isso é o dia com esse cara que vai de porta em porta na igreja né cara que seis tempos de de jovem 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 não sei o que é todo mundo é o que é todo mundo é um velho da igreja dos últimos tempos todo mundo é velho né nessa igreja e esse cara fala que tipo seu nome é sandro elder e morrem aí no Brasil tem bastante também cara você não vira mormon véi nem jogador é eu vou virar mormon sabe que você pode virar você não vira tá quieto mano você não vira um mormon véi vou virar como é que a religião deles acredita em Deus acredita em nada essas porra acredita pra caralho acredita em Deus mas eles tem a só que eles vivem tipo assim sem luxo né não os caras não assistem nem TV como se fosse tipo a exemplo século passado como se fosse século passado tipo assim os mormon vinha na minha casa aqui eu soltava o som soltava música e televisão eles vão aí de porta em porta aí moças encheu meu saco aqui velho aqui eu nunca vi não uma vez que você abre a porta direta pra eles com batendo na porta direta eu acho que eles acham os tempos das cavernas eles queriam essa é de almorados já que esse cara nem tem metros acho que não acho que aí sim essas coisas aí cara aí chega você olha lá só criança eu acho que é uma das coisas que mais faz essas coisas aí eles metem entre eles mesmo dois homens mesmo anda junto faz troca troca quando eu já vi reportagem um monte de criançado assim mano acampamento deles lá é eles andem junto né um americano e um outro de 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 outro é sempre um americano e mais um de outro um cara aqui meu deus tá na vida embaixo tá na vida eu tenho eu sou cunha eu sou cunha pra cima de mim depois mata não até parece molequinho novinho mas tem mais dourado aqui ó assim igual um louco velho mas dourado aqui ó anda isso é um mec vivo caralho tem mais dourado jogador entende e vai para a zona segura agora eu até porque eu falei se é que meus amigos cara vem com tudo aí e os seus amigos não mata não mata não não eu gostaria de matar né eu vou só tá um vant o vant vai o vant que é o vant tá no aberto aqui ó é os amigos dele mano as amigos deles na Não, mas o amigo deles pode ter voltado o Gulag, porra. Os caras tão chegando na casinha aqui, ó. Nem deu forte atrás. Nem deu forte atrás dos golpinhos. Aí, entrar dentro da casa, os dois corna lá. Eles são mormes. Ah, pulou, pulou um. Deitado, deitado. Os dois pulou, tá? Deve estar rilando. Aí, o cara é bom. O cara foi rilar? Rilou, acho. Só que deu o kill pra você porque tava com pouca vida, né? Rilou, deu tempo de rilar. Ah, deu tempo. Ele se ergueu, o maior jogador chegou. Não, eu matei os dois. É, então. E aí, você tá fudido, hein, Zelda. Zelda? Zelda é o jogo da Nintendo. Vai casar? Tá fudido, hein, garoto. Nem casou, já tá querendo vender o videogame? Casar é bom, mozellano. O mozellano casou quatro vezes já. Cinco? Não, ele vai casar, ele nem casou, ele já tá falando que vai ter que vender o videogame. Casar é bom, mozellano. O mozellano casou cinco vezes já, pô. Uma americana e uma brasileira, outra brasileira agora. Vamos ver cada raça. O brasileiro, o mozellano tinha uma namorada que eu morava no Brasil, ele morava nos Estados Unidos e ele não conseguia jogar pro videogame. Mas, claro, proibir aí, né, de jogar. Tem cara aqui na frente, é? Tem. Tá longe, tá longe da cidade. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Do meu lado aqui, ó. Tem aqui embaixo. Tem aqui embaixo. Tem na direita também, na direita tem. Tem aqui embaixo. Virou, virou. Embaixo, 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 embaixo. Aqui, ó. Dentro, dentro da casa. Vamos cair lá. Tira, tira a ferrada. Costa, 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 costa. Costa também, costa. É o que a gente não matou ali, pô. Virou nas costas. Da onde a gente veio. Ah, essa foi quase. Nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. Peraí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí desse medo. Pera um amigo aqui, tem um comigo. Tem um telhado aqui, ó. Ah, tem cara aqui dentro também, mano. Tem muito cara aí, velho. Aí, cara patro contra lado, velho. Ah, lá pra tomar no cú, mano. Churubão da porra. Senta, mano. Quanto cara dessa porra. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não dá, não dá pra ir, não. Por que eu tô sempre? Porque tem cara aqui, ó. Mas... Matei um ali, pensei... Fui reforço. A hora que eu mirei em cima da casa pra atirar no que tá atirando no jogador, eu mamei, mano. Oh, tem cara vindo das costas também, do outro time, viu? Peguei três aqui, peguei três aqui. Ah, Cofim, vem erguei o corno. Não tá atirando ninguém, meu. Peraí. Tem cara aí, tem cara ainda. Tem cara no teto, tem cara no teto. Em cima do Cofim. Tem cara. Tem cara. Tem não. Tem, tem. Tô falando, ó. Eu matei, eu matei lá, eu matei lá. Aqui, aqui, ó. Vem pra cá. Precisa, preciso, preciso, preciso. Precisa, preciso. Precisa. Nossa, pegou em mim, mano. Varsneve. Ei, gorfa. Caralho. Puxa não, gorfa. Tô sem colete, mano. Não é pra paitar, não. O Zelda nem casou ainda, mozelão. Falou. Nossa, vou casar, nem jogo mais. Nem precisou pedir, revender. Ele já tá. Tá lá, tá lá na janela, ó. Tá lá na janela, ó. Tá lá na janela, ó. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, mozelão. O Zelda não. Eu quero que você pegue minhas armas ali e vou te ajudar. Eu morreu, mozelão. Tem um aqui, ó. Tem um do outro lá. Outro time, mano. Outro time, mano. Outros caras chegando ainda? Ah, não. É o mesmo time, é o mesmo time. Já me viu também. Cai da não, mozana. Cai da não. Não dá pra ir, ó lá. Ah, eu matei um tiro. Ah, nossa. Matou, morreu. Não entendi, não. Ah, vai se foder, velho. Olha isso, cara. Cara, muito cara, mano. Tá doido, mano. Dá pra ir lá atrás, jogador? Pode ajudar ele? Não dá não. Não dá não. Pode que vá. Mas aí. Cai lá nas barracas que eu fui o golfinho. Tá morto já. Pra vocês voltarem de boa, pegar caixa e voltar de boa. Vocês não são bons, mano. É que tinha um outro tá longe, mano. Porque não, só vou aqui na hidrelétrica, mano. Tinha um monte de cara ruim, mano. Olha, vai ter que cair daqui, ó. Ah, não, não, não. Parabéns. Tá de gosto, mano, esses caras aí. Como tem cara ruim nessa partida, mano. Meu Deus do céu. Sua equipe entrou na zona segura. Cai no meu caixa aí. Pegaram o caixa, não? Não. Eu quero ir pra comprar esse... Comprar essa tilápia aí que tá morta. Comprei, comprei. Eu vou cair lá com o Mozelane. Ah, tem cara na caixa. Três caras na caixa, Mozelane. Vou lá, vou voltar lá, então. Esse cara desceu, Mozelane. Esse cara desceu. Dá pra você ver com essas armas aqui, mano. Eu peguei minhas armas já. Praça tilápia. É que eu tô longe pra caramba da caixa, mano. Cadê os caras, jogador? Tá perto? Na caixa. Na nossa caixa. Mas tinha cara de gosto, eu acho aí. Nessas casas. Estão subindo, Mozelane. Vou tentar levar um. O que eu morri? Foi? Quem passou de... Nossa. Não tava aqui, nem mim. Aqui, nem sei. Vou tentar aproximar vocês aí. Mas tem muito cara aqui na Santa Copa, então. E aí, jogador. Cadê os caras? Vamos lá pra baixo, Mozelane. Tem que voltar mais. Aê, nossa do lado. Sai, ó. Comigo, comigo, comigo. Ah, morri, Mozelane. Vai embora, Mozelane. Quatro cara, Mozelane. Aqui, veio aqui, veio aqui. Mozelane atirou no cara. Aí o cara apareceu três. Calma, minha festa. Filha da puta. Ah, velho. Fechei dois, velho. O corne... Ele ficou... Atirou e correu esse corne, filho da puta. Claro, tamo no limpo. Eu vi na cana do cara. Tá rilando lá, Sam. Tem que tomar. Onde eu tô aqui, ó. Eu cair lá pra cima comprar esse corne, hein, mano. O corne atirou no cara e saiu correndo. Só vi ali. Deixa eu tentar trazer um. Inimigo não. Eu fudeu isso, tá bom. Era ruim, jogador. Era ruim, mano. Era ruim. É que é foda. Quando você atirou, eu achei que você não ia... Que vai. Apareceu três na minha frente. Os quatro lá não era bom, não? Não. Só não. Só tava em... Bastante. Tamo usando ele, atirando os caras e correu. E eu fiquei na frente. Aí apareceu quatro caras. Não, mano. Não, mano. Eu vi pela aqui o campo ali, ó. Fico da puta, mano. Ah, cara, mano. Daqui a pouco tá trazendo um. Tem o cara falando aqui, mano. Tambor, a gente tá chegando. Quero ver se de três. Onde ele tá? Desceu, por cima. Desceu. Ah, né, 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 né. Ah, mas sério, cara. Perguntei mesmo. Oh, caralho. Ah, finalizou, hein. Cara que é bravo aí, cara. Tá tocado de uma entrada, mano. Merda, mano. Salve a zarada, beleza, mano? Boa noite. O bonzão morreu de novo. Os caras ruxaram quatro caras em minar, mano. Tem que ver, mano. Olha que eu fui mirar em um, já tinha dois nas costas. Tá bom, é a primeira aí, né? Tinha bastante cara ali naquele lugarzinho ali, nos casinhos. Chegou uns três times ali, né? O golfinho falou uma palavra, se for, mano. Eu queria conversar com o pessoal aqui, viado. Fala palavra com V, corno. Ai, meu Deus do céu, foi mal. É na hora do... Na hora do vamos ver. Foi mal da Cristian, os caras ruxaram, vem lá quatro caras. Ô, você nasceu aí na roça, e adoro falar palavra com V também, né? Tá igual o... Tá igual o... Não, 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 não. Tá igual lá, o outro lado, daqui de Redenção da Serra, o Fefito, cara. Não é, cara. Eu tava jogando até agora pros parceiros lá e eles falam, cara, e eu... Eu não sei o que você chamou, até pensei lá, mas eu falei, mano, chegou o fim dia um, imagina os amigos dele. Aí eu falei, ah, o KK fazendo o meu puxa. Não, ele joga certinho, mano. É aquele seu amigo que você falou que matava 18 lá, contava junto sozinho. Não, não, é outros piacos aí. Agora você falou uma coisa aí de Paraná Entra, viu, piaco? Esse é aquele amigo que ele matava 18 quando jogava com ele, Sam. Não, foi, falou que eu vi lá. Ah, quando eu jogo lá, eu mato de 10, cara. Conto lá de pra frente lá, Gofinho. Vou trazer o jogador mozellano, hein? Melhor, você não acha, mano? Eu acho, né? Mas você que tá jogando, só o que quiser do jogo. Se você quiser, tá feito. Bom, é, se você morrer mais rápido, é melhor também. Acho que na quarta Ciso vai mudar essas partes, mano. Vai tá falando, ah? Diz o Gasparzinho que vai destruir. Vai destruir umas partes. Dá até uma compra portátil ali do lado daquela compra ali, mano. Deve ter algum porno em cima do prédio aí, mano. Na camperagem, igual do Boca de Velha. Valeu, valeu, Crit. Os caras estão ruxando em mão, dá essa partida, hein, mano. Tem cara ruim nessa partida, mano. Ninguém larga a mão de ninguém, não. Mas por isso que eu tô falando, os caras estão tudo juntinho. Pô, os caras ruxaram quatro caras em lá, mano. Eu fui tirar na frente lá, já tinha dois nas costas. Eu sabia que era mais de um lá também que tava chegando. Mas não imaginava que esses quatro caras juntos, mano. Ó, gostei desse slide câncer aí, hein. Lembrou ele, Jebinho, cara. Me caute, ó. Me causta. Jebinho ficou bravo comigo. Eu só jogo com quem dá dinheiro pra mim. Comprada, compra. Eu tenho dinheiro, mano. Vamos cair lá. Eu tenho dinheiro. Vai ali, vamos deixar a graça aí. Ah, não, buscando jogadores não é fácil. E a solicitação não, caralho. Mandei solicitação pra convidar o jogador, mano. Cair aqui, mozana. Cair aqui, compro o jogador caro aqui, ó. Jogou, compro ele, fica de boa. Vamos jogar a distração aqui, tá? Ó, os caras estão aqui, ó. Ai, eu tô correndo. Sem bala. Sem bala, sem bala, é de menos, sem arma. Já tá atingindo em mim. Morte a cá, é morto, pô. Tá doido. Mas os caras aqui tem a já, já mesmo. Eu vou pra lá que eu tô aqui sozinho. É, então, é isso aí, pô, daí. Por lá que vocês aí. O cara vem na compra, mano. Nossa, tinha uma caixa laranja ali, né? Eu nem podia lutear, mas é que eu faço a minha cola aqui, mano. Só uma arma, Jô. Só uma arma. Cara, são as bosta. Ele deu uma sniper em mim, cara. Ele deu uma sniper em mim, cara. Ele deu uma sniper em mim, cara. Quanto é que tem um cara aí? Fã de inimigo no ar. Eu não acho a pôr no coletivo, né? É um só? Ó, eu dei dinheiro pra vocês, eu tenho dinheiro pra comprar o golfinho. Ó lá, nesse aqui tem dois, tá? Aí tem dois aí. Tá vendo a casa? Estão do outro lado lá. Estão mirando do outro lado. Lá, por exemplo, os caras estão vindo do gás. Tô fofito aí, ó. Tô na compra ali, véi. Não é? Vocês não mataram mais lá? Na outra aqui, é um portátil aqui embaixo, no quadro aqui, ó. Tem uma portátil aqui no quadro. Ah, tô indo aí, então. Tem uma portátil... Tem uma portátil no de quatro ali, ó. Cara comigo. Tem o bem lá dentro, lá, mano. Não mostra. Tem o bem lá dentro, lá. Embaixo do C, né? Embaixo do C, né? Cai nele, cara. Minha, eu vou morrer, cara. Peraí, tem que abrir o PQD. Escutei esse cara, véi. Eu escutei o jogador, achando que era um cara, e o cara tá do outro lado. O que basta? É sair daqui agora. Subir e pular do PQD pro C. É o pular do PQD. É, tá ligado. Eu vou subir e vou pular do PQD no C. Ah, tá subindo, tá subindo você. Ah, você falou. Eu tava, eu tava junto, tava do meu lado. Eu não sei se eu ia descer, né? Eu tô low-down, tipo. Ai. Ataque a Elis de precisão aliado. E aí Tão bravo ali viu É de bosta né, vai tomar no cão mano Derrubei um trouxa lá de sniper lá mas não tinha como finalizar ele né, tava dentro da janela Vai cá comprar aí, toma de que estiver Se eu vou conseguir escapar Tem balão pra ali? Tem, lá pra ir do lado Tem Não Ah, os caras tão metendo, vai lá Como chega lá Ah, é muito ruim mano, essa quimera aqui mano Pode que aquela porra daquele prédio, tem muita ideia, eu tava como eu tava solo, não tinha como vigiar Olha o cara de cima da, não se, não se esqueira, se esqueira, se esqueira Ah, não vi Ah, eu olhei o cara de cima mano Ele tava subindo o prédio aí quando você tava chegando Olha o cara jogando mano, o cara, tudo em cima do telhado mano Aquele prédio ali é que tem uma escada lateral do lado lá mano Mano Olha o cara, tudo em cima de pelhado tudo Olha o cara fica tudo em cima de pelhado tudo Filho, que filme Ah Não Outro Tchau, tchau. 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 Não mano, eu já atirei na cabeça do cara, na cara do cara do cara. Joga um ataque aéreo mesmo mano. Aí em cima do meu musano, meu capo. Em cima de mim, em cima de mim. Tem dois aqui ó, tem dois aqui você. Ah então. Comigo. Eu acho que ele tá em cima de mim. Não tá em cima ou tá embaixo? Tem mais um cara lá do que do caralho. Você não vai Mofi, que eu tô contigo. Mata baixo, você não ia matar esse cara não. Ah, você matou o outro que eu, dei dano nele viu. Não foi porque você atirou. Preciso de médio dali. Tirei nos dois cara, e no que você derrubou e no outro que ia pegar o seu. Tem cara com você Mofi? Batei. Aqui comigo. Cadê, cadê? Aqui ó. Aqui dentro, aqui dentro. Tá aí dentro. Sem mim não. Aí o homem tá morto. Tem outro aqui. Tem outro? Quebrou um. Tudo bem. Vou lá pra frente, vai dar o forte. Fica no ar aí ó. Vai vir um loadout. Vai dar o forte aqui, caralho. Caralho, vai demorar uma hora ainda. Acordo. Tá louco? Agora? Dez segundos. Só tá tremendo. Não, loadout dá um forte. Não, o forte quer dizer. Ah, tu falou loadout caralho? Não, o forte. Tem três minutos ainda. Vamos, vamos pro forte. Eu não vou pegar essa porceta aqui. Não sei. Longe pra caralho. Deu forte. Deu forte. Deu longe. Deu forte. Deu forte. Deu longe. Deu forte. Deu longe. Deu forte. Aqui não vai, não. Mais uma solução. Fica tchau. Conquistou. Humm. Vem cá meu. ele tá naquela balada, ele disse, cresco lá no final de semana e tá agora, tem cara lá ó tá, ó aqui, ó, aí, aí, no... ele começou com mesmo, você tá vendo o negócio lá? foi chegou o cara lá, ou você que chegou aí? não sei, eu vi um cara correndo aqui, parece ser um cara correndo, mas é bota ele bate, ele bate, ele bate ó, tem um corno vindo no trem, ó deixa o corno vindo no trem eu acho que ele tá na intenção de parar aí com essas bandas aqui cai na banda do... 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 do golfinho? essas bandas mas qual banda? a banda do golfinho esquerda ou direita? ó, vou de sniper, viu, jogador? vai falar besteira, jogador vai ser no gaspardinho, mano, falar besteira mas pode ser o c** também pegou o c** agora? cadê o mentiroso? mentiroso não veio hoje aí, né? joga, joga, joga caixa de munição aí, joga aí, joga aí jogue aí, jogue aí, jogue aí ah, não tá comigo não joga caixa de munição aí, jogador ninguém pegou lá não peguei não não peguei não já peguei não já peguei aqui cadê? o fogo tá longe pra caralho esse pote, mano nem vale a pena ir lá dependendo de onde tá, não vale não não vale não tem que jogar caixa de colete embaixo, chama aqui embaixo tem onde? tem cara aí embaixo? não, o... jogava caixa de colete, mas a gente tava aqui embaixo rapaz hein se eu gostei se eu gostei se eu gostei é isso é verdade tá pegando olha lá, não o Anderson falou com o Mort tá proibido reclamar quando o Rodrigo quer cantar quem? O Morte. Quem rolou? Rondson Torres. Fiz que o tatuador gostou. Fala, mano. Sem problema. Ele não gostou do Morte catando, não. O Rodrigo aí gosta. É a cara minha aí. Mirou, mirou, mirou. Mirou em quem, rapaz? Aqui, ó. Só com você aí. Fiz que mirou. É dois. Tem um de gosto, tem um de gosto também. Tem gosto também. Tem gosto também, ó. Tem muito de gosto ainda. Que, ó. Tem outro que... Tá de gosto o outro, viu? Colete. Atenção, atenção. Minas de dispersão. Tem gás perto de você. Estou na figura. Jogou um monte de mina aí, mano. Dispersão, Zé. Comer, comer. O que que foi? O golfinho. Ah, eu, né, velho. Ah, é o golfinho, né? Golfinho, golfinho, velho. Foi ele mesmo ou foi? Foi eu agora. Foi ele, foi ele. Ah, então tá. Ele ganhou um kill de mim. Aí tá bom. Viu, então, viu? Falei pra ele que foi ele, viu? Aqui eu ganhei pra mim, não. Nada, ó. Golfinho. Vamos pra outra aí. Aí, os caras aí, ó. Pimas. Aqui, ó. Aqui, ó. Compra aí, compra. Tá o Pimas aí, Sam. É o Pimas aí? Vai mamar. Vai mamar atrás. Tá o Pimas, tá o... Sua mãe, não sei o quê. Sua moja, né? Não vi só moja, não. Vi só a mãe, alguma coisa. Sua mãe minha. É alguma coisa sua mãe, né? Exatamente. É uma movimentação linda ali, hein, Golfinho? Parece até pro player, cara. Pô, tô jogando todo dia a mais, cara. Golfinho. Golfinho. Golfinho com 26 trabalhos, ele tá conseguindo jogar ainda? Ele tá jogando até demais, né? Amanhã eu saio duas horas e vou pro jogo. Eu saio da escola duas horas, vou pro jogo. Ah, quer dar molecada? Molecada? Molecadinha, molecadinha amanhã. Tava no morrer do coração correndo. Tá, 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 tá em forma. Coração dele tá fragilizado. Bora pra bate. Pra onde? Pra onde? Entendi, não. Alguém precisa daquela caixa ali, não? Eu tô de porra, mano. O que ele tá fazendo? Ele tá corruxando os caras, procurando o cara pra roxar? Preciso de recall no ar! Tem ninguém pra cá, não, pô. Ah, tem certeza, né? Os caras tão lá, o Pimas lá. Fizeram a base lá, né? Base secreta. Vai. Eu tô com o Bant aqui, viu? Onde eles fizeram a base secreta? Lá na... Lá... Vai embaixo lá, ó. Eles não tá subindo lá. Se a gente quiser pegar eles, eles tão lá, tá subindo lá eles, ó. Ah, que dar. Pegou ninguém pra pegar essa caçada. O Bant tá boa. Tem os próprios aí aí, viu? Cuidado, né? Eu sei, velho. Quer que só te Bant tirar? Tem os próprios aí, viu? Vai, seco, não? Vai. Grupo de alvos da caçada marcada. Matem todos. Vou matar esses próprios aí pra eles aprenderem. Tá onde nós tava, velho? Aonde? Voltou aquele cone lá? Quem ainda? Tinho que pôr porra. Tinho que pôr porra. Tinho que pôr porra. Tinho que pôr porra. Aí tu fudeu, né, mano? Tu é burro pra caralho, né, mano? Aí, ó. Passou, cê tá chocando o carro, velho. Mas a gente tá em cima, cúmba. Como a gente vai passar? Se você mata um boneco nosso, sabia? Tá ligado, né? Tô indo. Tira a lesão, vai pra ele. Vai pra cima, pôr porra. Pira a carona! Pira a carona! Pira a carona! Tá em cima? Tá. Coitado, o cara tá... Matado ele? Coitado, o cara é um boot. Christian Buff. O cara é um boot. Tá chegando o helicóptero lá. Eu acho que tem gente lá, ó. Mas é lá. Nunca me deu nem chance, pô. O cara... Ah, onde tem cara aí? Eu acho que foi o voca. É lá na. Ficar aqui, ó. O carro é que eu gastei meu vant, viu? Eu sou o texado, pensando que... É... Vou comprar um vant. Eu vou comprar um vant. Ah no forte. É chegando ali, corte! Ele tá lá, ó! Aqui ó! Tá chegando ali. Tem malte? Tem malte você? Tem malte? Tem malte, né? Tem malte? Tem malte? Tem malte no... Tem malte, né? Tem malte. jogo agora só cal só calcada e não pega minha caixa todo gosto de sangue fria mano oi 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 meio oi 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 e aí e aí e aí e aí e nesse jogo que o boneco enrosca muito a nossa era é o chefe que tá grande não tentei pular uma janela o tamanho da janela que jogador boneco me enroscou três vezes para eu vou pular aqui mano aí pega o vante aí tomar no c** mano se fuder vou comprar um revovante mortadela comprei já guardar esse dinheiro que vai que alguém morre o jogador vai morrer agora tô sentindo eu tô de sniper não tô nem aproximando muitos casos é melhor que a dona segura agora é que porra de música cantando aí caraca cabra com a corí calma e before soap vou abastecer a coroinha lá em baixo, pera aí, basta ser, tá certo? vai vir aqui vamos pegar a coroinha? bora bora então vai golfinho, vai golfinho, vai quer pegar as caçadas aí? não, vai dar coroinha direto os caras ficam pra trás lá dormindo esse motorista de verda ele chegou primeiro que eu ele jogou a água pega a caçada aí, acabou que ela foi ai não é esse burro eu não conheço antes é, você viu, você entendeu né antes que era T. Farfield, esse burro aí morro no estado do Neste morro no estado do Neste, não sei nem qual é a capital do estado do Neste você começa a me respeitar jogador você tá achando que eu sou assim e hoje Hakuna? o Hakuna hoje a gente termina aquelas missões lá, será? quebra essa porra aí que eu faço depender do chão, esquece a gente tá querendo fazer muito não né quer me quebrar? eu tô com a má vontade da desgraça é dois mano lá vai bora, vai bora, vai bora, vai segue, segue aí dos amores também se não faz a missão da Nuttos com ele, ele ficou ficou mal com ele eu vi avança em cima dos caras, vai avança não não não, os caras estão aí eu tenho que matar o cara atropelado eu tenho que matar o cara atropelado ai, eu tô matando ai, eu tô matando ai, 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 ai ai, 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 ai já no gai do pastelão ali deixa ele, ai, 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 ai ua, sai desse carro o chão fez com a má vontade ontem é, não tá e ele falou porque que ele tava com má vontade, né vocês fazem a missão da Nuttos e não me chama morreu pro gai, olha ele lá indo eu não fiz missão de Nuttos nenhuma vai compartilhar ele tá aí na água né não, ele tá no gai, vai lá contra ele vazou já esse cara olha lá, morreu pro gai agora morreu pro gai agora na de ruba olha, vai pegar minhas coisas ai dentro do gai não, não tem como não ah, ele ganhou o gulag dirijei, dirijei pera ai, deixa eu pegar minhas coisas aqui não dá homem, não dá, o gai é muito forte suas coisas tá lá na frente dá a masca pra ele dá a masca pra ele nem eu tenho marca a caixa não tem caixa não tem caixa subiu o morro ai daqui a pouco vai sair ai galera, tem desafio de comprar um bunch ai racuno, ai foi fumar não tem como falar pra ele agora foi fumar esse bote pegou as a foto pegou as a foto pegou a mata ele sai tá dentro do buraco ali tá dentro do buraco do morte quer ir lá? ai na frente, na frente aqui ó não sei se fudeu tem dois caras se não morro lá jogador dois caras naquele morro no outro morro no hotel peguei 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 um calvei você corno joga o smoke, joga o smoke em mim joguei não ai mano tem muita gente tem um cabaco da porra tem o carro no meio dos caras mano vocês não precisavam ficar no carro vocês podiam sair deixa o burro da porra tem que sair de cima do morro burro da porra mano ai ó ai o cara ruim vei o cara ruim vei o cara ruim vei o cara tem cara de cima do morro também aqui ó tem dois times ó tem dois times ó tem dois times no morro fudeu virou o da esquerda em vida tá ligado pô tá em cima do morro lá ó aqui ó tem como ficar pingando pra você ficar até do snap também tem que comprar um ai agora sac fecha ali tem máscara golfinho não tem só fudeu com a nai então ai tem que ah só o jogador que morreu o morte sobreviveu só o jogador claro só bom sobreviveu salvei esse corno o cara ia matar ele claro tem um quebrei o outro tinha que fazer pelo menos quebrou quebrou só igual correndo igual uma raparinha pega essa caçada ai vai ah lá 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 descei 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 e ai matando o cara não tem que ter novinho aaa 3 colete 3 colete deu boa a moça na boa não alguém matou ele alguém matou ele deu 3 colete nele vai bora 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 bai essa bai essa ai deu o cu japo morreu cara porque não tem você que matou ai 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 vant avançado inimigo ativo é os caras alpin mas os caras certinho e arruxar ali vamos arruxar caçada vai caçada o problema é ficar de costa pros inimigos aqui pô os inimigos estão tudo dentro da casinha já 3 cara mas fudeu ele ta voando pra todo lado você acha que é ta achando que é uma águia essa porra ta muito disposto aqui mano to só muito ruim vou atravessar com o sander é tem que ir no arco e cortou a asa do papagaio vai vai ai que que você quer corno pode cortar a asa o jogador pode eu corto da casinha la mozano da casinha la ta ligado da casinha vambora vamo subir mozano vamo subir mozano vamo subi mozano vim pra direita mas se ficar ai vai morrer como é que vai faltar com dois times pô o tempo do céu meio das costas pra quatro do cara o burro mas nós ta tomando tiro de la aprende a jogar o corno se vai faltar com os caras e vai morrer pô então mas vem pra direita aqui ó e se não morra olha lá pra você ver ele ficou lá contra o seu coelho ó ahhh tem que ficar tem que ficar tem que ficar tem que ficar olha o golfe ficou lá do outro lado é pô segurado os cara burro né atirar atrás né a tomar da casa pô da casa aprender a jogar por isso que não só que aqui ó pô só que aqui ó aqui ó toma as costas tá tomando do lugar mesmo você falou fiquei atrasado esperando ser eu não vou esperar mais não a próxima vez vou morrer mesmo Ele quer parar no meio do aberto pra atirar nos caras vindo das costas com quatro caras na casa atirando no celular, pô. Tá louco, hein? Tá doido, prosseguindo um... Nossa, meu Deus do céu, mano. De jeito que não ganhei, não. Meu Deus do céu, falou eu, velho. Tinha que correr dos homens. Ah, mas você é bu, você é parar no aberto, no meio da rua, ali dá tiro no cara, você tem quatro caras na janela dando tiro, pô. Como é que você vai parar ali? Sai igual louco ali, aí, tá morrendo de qualquer jeito. Não, mas tinha que vir logo, eu morri, porque eu fiquei esperando você. Por isso que eu falei, a próxima vez eu não espero mais, não. Caralho, ficou esperando. Lógico que eu fiquei, pô, olha lá, eu vi pra você, parei, fiquei meia hora olhando pra você, parado igual um bombão, parado no meio da rua. E aí, se você atirar nos caras, você... Atirar nos caras, o bu, se eu fosse atirar ali, eu ia morrer pro cara da janela lá, pô. Ah, cara da janela, eu nem sabia que não tava ali. Ah, não, o golfinho levou bala pra caramba dos caras lá, pô. Tão meio frouxo, velho. Não, 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 não. Tem que jogar com inteligência, pô, senão... Ah, eu tô vendo muita inteligência ali naquela... Ah, eu morri por causa do burri surdo, ficar parado no meio da aberta ali. Se eu fizesse a jogada que eu pensei antes, eu tinha escapado da morte ali. Mas o que que então faz a próxima? Ah, faz, você grita aí, parece uma gazela gritando. Descate os caras. Aí, tu não tá gritando não. Não, mas eu tô falando, vambora, 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 vambora. Eu falei um monte de veio, vambora, os caras de cima do morro tá atirando. Como é que vai parar no meio do caminho pra tirar os caras das costas, pô? Os caras da ponte que te matou, é. Eu acho que não, galera, eu tô meio de cima ali, outros caras chegando ali, ó, descendo ali. Tinha quatro caras, pô, no em cima do morro, marcando já faz tempo, quando passou o rio ali, ó. Eu falei ainda, a posição tá ruim, não, eu devia ter ido mesmo, é por isso que eu falei, eu morri porque eu fiquei, parei. Então vai, né? Bando de burro, né? Fica chorando aí, em vez de fazer a jogada que você quer, ó. Não, eu sei que, eu sei, eu não fiz a jogada que eu queria, por isso que eu morri, cara. Demorei, fiquei esperando isso ali. Eu falando, vambora, vambora, se parar aí pra fai tá com esses caras das costas, vai tomar os da frente. Os caras tava dentro da água, pô, os caras pularam tudo dentro da água, pô. Três caras pularam dentro da água, só tinha um cara assim da ponte ali, ó. Tinha levado, o golfinho morreu por sua causa. Ah, morreu por sua. E dá a causa errada. Era muito time ali, meu filho, né? Se você começasse a fai tá com esse, ia morrer do mesmo jeito. Ó, Rakuna. É, os caras, os caras é fora. É, pô, os caras, eles não... Os caras pagam uma aberta pra fai tá, pô. Já tinha quatro caras já mirando lá, ó. Você viu a hora que eu pulei do PQD lá, ó, Ed, que tinha quatro caras na casinha já lá. Se nós parar ali no meio da rua ali pra atirar nos caras da ponte, ele já ia morrer antes, pô. O certo era sair logo dali e pegar full direito ali, ó, pelo morrinho ali, ó. É que eu fiquei esperando, esperando, esperando eles, mano. Acabei morrendo mais por causa deles, mano. Cara, pensa... Os caras vem inimigo e quer atirar, pô. Não vê posicionamento, né? Os caras que ganham muita partida, o cara não pensa em kill, não, mano. O cara mata quatro, cinco, aí ele já vai pra posicionamento, pô, no mapa, mano. Morri porque pode olhar pra vocês verem aí, eu morri porque eu fiquei parado um tempão, pode ver, ó, os dois estavam ali, ó. Eu fiquei parado igual um tonto se olhando pros dois e falando, corre, corre, porque tinha quatro, tinha cara vindo das costas, mas tinha mais quatro caras na direita, pô. Como é que ia, se fightasse aqui, ia tomar dali, da direita, pô. Olha o que os caras demoraram pra ver. Tá furtando, não sei porquê. Você viu, Ed? Então, eu falei, pô, ia tomar dos caras lá, pô. Por isso que eu falei, vamos pra direita, vamos pra direita, mano. Porque eu sabia que esse parado vai estar com os caras vindo da ponte, ia tomar dos caras de lá, pô. Os caras já estavam mirados, já. Marca, marca. Marca, marca. Marca, marca. Marca, marca. Nossa, não, não. Porra. Eu não, porra. Traz uma água pra mim, ó, que você vinha. Só na hora que você vinha. Feliz cumplemon no petão, que não pude ir à fiesta. Olá, que tá espanhol. O que seria este, bolhão. Pô, você viu aquela repórter falando que o caso do Vinícius Júlio não foi uma questão de racismo? Eu nem entendo o que aconteceu. E sim, uma provocação dele para com os, a torcida. Isso aí querendo aparecer, né? É clique, velho. Sacanagem, né, velho. Espanhol é tudo racista, pô. Direto do Roberto Carlos, lá na ramadriz, esse caso é... Não é espanhol, não, velho. É Europa. É Europa quase inteira, né? Talvez. Toda, toda é Europa. Não adianta, não tem um que não é. O objetivo do ar é eliminar o hospital. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Ante na esplante inimigo no ar. Fila, quer tá? Tô com uma arma aqui, mano. Uma loja aqui, tá? Combustível do Vant acabando. Voltando pra baixo. Derrubei um. De momento eu tô embaixo. Chegou de cima ou de baixo, chupeta? Chegou de cima. Deixa eu ir embaixo aqui. Tinha, tem mais ou não sei? Tinha no final. O que você perdeu atrás? Você tá numaquele canto ali? Hum, eu tô luteando aqui, mano. E eu ganhei pra ir na traseca. E aí ele tá no caramba boi e aí tá em cima agora com vocês aí com vocês aí com vocês aí acabou de cair é acabou de cair no teto ele vem engraçado amigo ele tá tentando te matar pra eu rifar mesmo aí na frente ó Olha o outro lá pingando, olha, olha que cê tá com o Sandra aí, olha. Só guardou um verde, mano, ele morreu e voltou tudo de novo, mano, esse cara burro da porra, mano, um monte de Hakuna junto, começa a respeitar o Hakuna aí, velho, a briga é o Sandro e o Mort aí, velho, não é nós não, caralho, o Mort ficou bravo, agora matou quatro aqui, vai, vai, matar ele é bom, mas pelo que o Sandro falou, ele não pensa, matar ele é bom, mas é burro, né, é burro fazer o que, né, você não entendeu o que ele dizer, né, é burro, né, o cara quando é burro é burro, né, compra, compra lote, quer que dá um pulo por 50 pila aqui, diz o sambista, diz o sambista aí, ó, aí tá toda boca dura agora, aí é só porque cê ficou bravo, tá todo bravo, ó, bora o que ele dá pra comprar, entendeu, ó, e o banco tá sobrevoando a área, o bravo não, cara, ninguém tá bravo, fala, é verdade, pô, é burro mesmo, se não é parado pra faz estar lá, é a morrer, pô, eu tô falando, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, a morrer, a não sei o que eu queira falar, vamos ruxar só só para matar se perder a partida não tem importância. Tá errado, tá errado. Tá todo mundo errado mano. Aí cada um vai para um lado, daí cada um vai para um lado, eu vou para a esquerda, daí quando um morrer não chora, outro morrer também não chora. Eles deixaram o cara me matar. Vamos pegar o de calça grande ali ó. Tem copteros de transporte destruído. Jogar igual os pro players, os pro players só porque cada um vai para um lado. Só que quando eles morrem ninguém chora, fica chorando. Ah, cadê o refregue? Cadê? Ué, eu não tava chorando, tu tá achando da você ué? Não, ninguém te chorando, eu só falei que foi errado eu jogava lá. Não, aí não, aí eu dou razão por morte. Você que morreu correto, eu morri não me engano. Não, mas eu falei, vamos para a direita, vamos para a direita. A jogada estava errada desde o começo que já tinha que estar no meio da 6 se quiser ver. Mas por que você dá razão por morte? É você que me largou no meio da merda. Não, 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 eu dou razão que você chorou. Vocês aí acabaram. Não, eu chorei não, eu falei, vamos para a direita, vamos para a direita logo. Vai morrer, fica aí. Aí ninguém veio, ninguém ouviu a calça. Ninguém viu a calça. Ninguém viu a calça. Eu falei um monte de vez, não faz, tá aí. E você morreu correndo e eu morri brigando. Não, mas eu morri por quê? Porque eu fiquei olhando pra você igual um pangão, separado querendo atirar no cara. Não, pangão, agora eu sou teu ouro. E eu olhando. Não, eu não ligo, pô. Eu falei, você fica berrando. Ajuda, ajuda, vem ajudar. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Quatro caras vindo e você quer correr, ué. Mas por isso que eu estou falando, se fightasse com os caras, ia morrer, carai. Tinha a cara do lado para dar tiro na gente. Ah, se fuder bem, ué. Vai tomar no meio do cu de vocês todos aí, vai. É verdade. É, pau no cu do carai. Tá chorando agora aí. Morreu correndo. Não, eu não. Você que tá chorando. Morreu correndo. Eu morri. Não, você que tá chorando. Vem, ajuda. Tira, tira. Falei, se atirar aí vai morrer, mano. Valeu um monte de véi. Tirei colete. Tirei colete também. Ah, é difícil pra ele não. Fica aqui. Ah, caiu. Tinha dois lá. Você matou o cara ou o golfinho? Matou ele, golfinho? Matou. Era dois, golfinho? Não tinha morrido não, mano. O cara tava de escudo. É, mano. Mas na hora que eu matei ele e finalizou o seu, sei como. Tinha dois de escudo lá, mano. Tava doido. Tinha um cara de escudo naquela porra, mano. Dois ou não só, mano. Mas era outra roupa. Não era aquela roupa daquele cara lá que tava lá. Matou, tu acabou, golfinho? Matou. Acabou de ficar um cara de pqd aqui, viu? Perto, perto do forte grande aqui, ó. Contrato de caça aqui. Vou pegar essa porta. Ah, filha da pqd. Pera aí, ô filho de uma pariga. Tem vibe aqui, ó. Cara, calca em cima aqui, ó. Movimento indo pra lá. Tô vendo ninguém não, mano. Tem como é que sobe. Acabou de cair aqui, mano. Tá aqui embaixo. Ah, não. É você, é você. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Algo marcado. Entendi. Ataque de morrer. Tá em cima aqui, ó. No telhado, ó. Tô indo por aqui. Com morte, ó. Matou. Matou. Um matou. Querem vant? Matou, tipo é. É, é o mínimo que você faz, né mano. Não precisa perguntar. agora é só tá tem cara aqui cara eu vou comprar lá mas eu não sei o que eu não quero que querem falar eu entrei tem cara aqui ó tá com ele dentro esse cara está marcado no loadout mano e não tá marcando loadout na nossa casa aqui ó tá embaixo cara aí embaixo embaixo vai estar em segundo andar aqui embaixo também sandra morre lixo com um loadout aí ó pegou pegou morte o carro vindo o carro aqui ó o carro nas costas de frente comigo eu tô com um um negócio lá que para o mar e matou o romado parou lá tá morto aí ó subi correndo tempestade toda hora aí eu burro e quem marcou lá embaixo foi eu e foi eu que marquei na aqui porque a gente ficou três horas lá embaixo marcando também ele podia ter vindo embora se ele quiser aí top estou falando eu falei cara aí uai eu tô eu tô lá no rabo dos seis aí ó ó velho mas ó é o seguinte se eu der a calma eu sei se eu der a calma eu sou um burro se não 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 me engano comigo pois é eu baixei a orelha se parar se quiser eu não fico eu não fico falando ah tá bom jogar é só chorando também chorar por tudo agora porque porque tá correndo a tempestade nossa tá correndo a tempestade eu tava vivo até agora você morreu se fosse o primeiro ali eu tava morto né mas se sua mãe tivesse pincel você não tinha dois pai e se seu pai fosse mulher você ia ter quatro tetas mamamá é aí você vai morrer no gás porque ele tá correndo do gás ele tá correndo do gás ele tá correndo do gás o nome do clã é só os burros eu não vi quantos que era não eu não vi quantos que era não eu não vi quantos que era não por que que vocês não vão aí ó quatro caras em baixo também toma no cubo que não vou inteligente não vou inteligente eu tô em vivo e você tudo morto eu sou o jogo assim mesmo da cara eu morro cara e eu sou um burro eu não sou do jogo é assim mesmo por não pode tá triste tá triste já contou um com o que é que tem coração eu tô com o pachico ele fica sentimental ele tem que jogar com o xande que o xande tá eu não falei que o mozilema é burro falei nós fomos nós fomos burro infartado aquele jeito que ele é burro eu não foge não aí não sei ele é para ele não ficar bravo ele não fica aí tá lá eu ia cair no lote eu nem vou mais ele voou e morreu também ó bonzão ai bonzão voou e morreu não sou frouxo com vocês correu dos caras ali dentro de brigar com os caras morreu você também fugiu que você pegou o balão peguei o balão porque eu tava depestado senão tinha matado os caras que não dá para cair no lote tinha um monte de cara embora do lote vai comprar o jogador cara o golfinho eu sei que você quer ser um bãozão toda hora jogador toma aí ó tá morto aí mais quatro mil para te pegar aí ó é só discussão de jogo só pô não pode tá morto aí ó a espertão que não é espertão que eu junto o dinheiro para te pegar aí pegou o balão e tá tá morto também dá nem golfinho só procuração é porra que eu sou a gente morreu outro é vai cagada e morre pode levar para o pessoal cara é para ser tratado bem vai jogar puxando gente trata bem chama de amor e tudo mas eu cu jogador não ninguém tá dando trela não aí ó e o bote vai sentir aí velho deixa ele sentir bom o dele mano e tem que se xingar mais do jogo coisa do jogo cara não tem nada a ver todo mundo cara tem que vergonha tá se xingar também não é como é que ganha gulaga aí ó dos anos médicos eu vou lá vou morrer aqui que vem aí não 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 vou nem buscar tudo em cima do do fornei do negócio aí como é que eu vou morrer aqui porque eu não caí num lugar tem uma coisa que tá tudo pra de um grande eu fio eu tô morto já não consegui passar só você consegue pular consegue pular então eles estão em cima ainda então estão em cima do prédio grande maior aí mano e aí embaixo que o golfinho aqui ó o milagro golfinho ó eu tô dentro do estacionamento que cortou no embaixo ó tem perco aqui ó o que mozano que a perca aqui ó tem cara aqui ó eu tô luteando aqui eu só caísse em cima e morrer eu vou virar o lodote cair comprou aí comprou comprou aí meu o cara tá na sua frente aí são dois cara mas eu tô embaixo que mozano mas também vale é que o rapaz ela tá falando otário aí não é não é só isso aí gente ele tá em cima de vocês aí na casa tá eu acho que eu posso perder a oportunidade de mandar tomar o dedo ó o capulante que é de mozano tá me sendo aqui ó o cara caiu aqui em cima acho que eu posso perder a oportunidade da forma tô com arma você tem arma eu vou pro lá em cima laser que esse cara colocou nessa arma dele aqui é dois aí dentro que tem a gente pega e comprar uma e pegar os dois aí os caras subindo lá vamos lá para o cara lá tinha um carro por aqui mano é que esse laser que entrega muito mano essa é perigoso meia frente, meia frente, meia frente, meia frente atira nele, tira que eu vou correr jogando terneta na frente aqui ó vem levado bem boa gof*** matou o cara se a que ele em mina igual naaai cara do inimigo é mais de mim recomendamos que aproveite vã de inimigo no ar tá solo viu, tá solo lá embaixo os outros aí fiz aqui no mano vou ficar fazendo o meu trabalho aí pera aí pera aí por que vou comprar o celular, sai daqui não ai ta devido acabou o municão sai golfinho como você morreu pro cara golfinho você tava dentro da casa comprar o cês mano ele te rushou ou golfinho? ele rushou você golfinho? ele rushou você golfinho ele rushou mano cuidado ele tava naquela casa ali aqui ó sangue feijão mesmo tem arma em um sonho olha o más dourado aqui ó não vai cair ai não sangue vai morrer todo mundo não vai ai não cara eu to falando cata aqui mozada mesmo arma personalizada aqui olha que tem cara em síndrome meia mano olha o cara ai ó bate você ai vai matar o menino do coração o papagaio o cara pulando o cara ta pulando viu ah não ta lá em cima cuidado golfinho você vai morrer ai golfinho eles vão pular mano cadê a fumaça a tempestade de fumaça desce do prédio banho de horríveis olha os caras olha as costas olha as costas olha as costas ó jogaram ataque neles tá vendo? olha o carrinho ai o carrinho não tem mais cara pra jogar ataque neles olha os caras olha os caras lá o jogador os caras ta aqui pra nós corno os caras ta descindo ah pula 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 mozada eu to vendo um aqui tem cara vindo as costas cuidado uma arma do corno aqui que falar a verdade pro céu mas que esse baita mesa enfiando na cara do inimigo mano tem um telhado lá ainda mano vou rir olha o cara de cima seus ai mano de cima o prédio prédio que asar mano eu fui atravessar ele pulou mano eu fui atravessar ele pulou mano muito azarde imá esse lugar desse pôleta desses prédios ai mano pior lugar que tem essa asa a minha atira lá do outro lado tá ensiando o prédio de seus ai viu não 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 aqui ó é só aqui ó Nessa direção ali, Cristão, no sniper. Tem um aqui, ó, mirando, ó. Ele comprou lá, ele pulou, ele comprou. Tem mais que tem conta ainda, Sam? Tem não. Tem nada, pode jogar, mano, pode jogar. Já pra ganhar, pô. Vamos, golfinho, vamos, golfinho, bora? Já posicionando. Cara, em cima de mim aqui, ó. Na hora que eu dei muito azar, que foi atravessar, o cara pulou de prédio, mano. Tem que pegar? Cara, em cima de mim. Vou ver se eu chego ele. O Zé Léo não tá falando. Tem uns três. Tem cara aqui, ó. Não dá pra enxergar nada, mano. Nossa, fumaça aqui, mano. Tem cara aqui, ó. Passou, passou pra vocês agora. Tô caindo low-to. Tô subindo. Não dá pra ver nada, mano, golfinho. Tem ninguém em cima, não, ô, golfinho. Tô olhando, não tô vendo ninguém em cima, não. Eu não vou dar um low-to. Tá falando, né? Quem que vai pô? Tá na direita aqui, ó. Tá na direita aqui, ó. É você, Santos? Eu tô aqui pra cair no low-to. Mas é você que tá na epa ou não? Tem um monte de cara aqui, mano. Tá aqui, ó, aqui, ó. Hum. Eu tô em cima. Fica comigo, volta. Aqui, ó. Tá em cima de você, os caras. Eu morri, eu morri. Esse lugar não enxerga nada. Essa buceta de estará aqui, mano. Que é da puta, mano. Lugar cheio de serração, sabe? Demorei pra ver o cara na minha frente, mano. Comigo, comigo, Morzano. Quatro caras aí dentro da casa. O lugar desgraçado, mano. Só fumaça, mano. Ó, os quatro caras dentro da casa. Da frente de vocês. Não peguei o local. Manoco. Eu demorei pra ver o cara jogar dentro. Olha. Não dá pra ver nada aí, mano. Demorei. Quando eu tirei, ele conseguiu entrar na porta. Eu fui. Eu não tô vendo nada, mano. Eu tinha tomado dano quando eu fiquei caindo no loadout. Fiquei sem colete já, mano. Eu não vi nada, pra verdade. Eu não vi nada, mano. Cheguei em nada, mano. O cara tava atirando de sniper. Que merda, mano. Merda, que pior lugar do jogo é esse lugar aí, mano. Ô, Hakuna. O coitinho já chegou aí já? Seu irmão ou ainda não? Sábado. O cara só chega sábado. Os Estados Unidos. Levar o caramelo pra tomar umas cachaça aí. De graça nas suas contas, hein. Tá desando esse de jogo. Pagar umas cachaça pro caramelo aí na faixa, hein. Ele bebe bastante? Hum, é pouco não. O caramelo é drogado, mano. Drogado não. É drogado, cara. Você é louco? Eu mato ele. Não pode pensar. Não fala essa palavra aí, mano. O caramelo é só na marola. Ele gosta? Entra aí no meu lugar aí, Viní. Que que sai? Tá louco, fica aí de boa morte. Não, pode entrar aí, eu tenho que sair. Tchau, beijo. Beijo, meu amor. Tchau, mano. Tá sentido comigo não, tá? Tá sentido com o Sandro. Dá nada, pô. Tira aí, tira aí, tira aí. Fica com o sentido não, viu? Ele tá saindo porque ele tá bravo com o Sandro aí, ó, velho. Fica com o Sandro aí, cara. Reclamei no jogo, não fazia aí, pessoal. Viu? Pessoal, cara. Chamou o cara de burro, velho. O cara fica bravo. Não, a jogada foi burra, né? Não, a jogada foi burra, né? Jogar brava. Ele vai. Ele vai lá. Falei do jogo, cara. Não tem nada a ver com o pessoal. Ah, você? Você é a imagem do cara. Tem que tratar das pessoas malas. Pode ir. Você é a imagem do cara que trata das pessoas malas. eu trato o cara super bem chama de meu amor os cara quatro você vai chamar de burro ligou aí ó desligou até o discord saiu filho não joga mais nunca mais ele ficou bravo você viu eu sabe quando você falou que eu chamava ele não sei que falou ele ficou bravo que você ele se alterou que você corre comigo ainda tá discutindo de jogo porra não devia ter faltado lá porque tinha cara na direita eu tava vindo de frente era a discussão de jogo tem nada que eu quero saber pessoalmente coisa agora discutir na hora e pô agora não tá tudo da hora né tá comigo de jogar coisa de jogar você não devia ter de lá porque você foi lá você marcou jogo errado ele não se alterou pessoalmente comigo não faz nem me xingou hoje é que você ficou bravo eu acho que você acha você fica esse sim eu não o negócio não foi escutado de jogo cara você jogou errado eu sei cagada foi para o lugar errado acontece mas ele tem que entender caralho que que hoje eu vou usar a então é discussão de jogo chamar de burro chamar de fome eu tenho um seguidor tem burrada essas coisas as coisas faz parte do jogo porra e ele tá ele tá ligando muito estressada para ir para ele fiquei naquelas baladas dele estranha lá é igual direto ele fala vocês são frouxos vocês são vocês não ajuda vocês não joga nada e se a gente for ficar bravo o Ed olhou só o Ed só veio aqui deu uma olhada quem tava online de celular isso aí é coisa de jogo nada a ver pessoal é perdeu até um seguidor o dedê seguidor não apoiador apoiador perdeu ele é um seguidor antes jogou até o computador fora que eu tô na janela nada você tá louco homem ficou bravo conheço ele jogador jogador que deixou ele bravo aí ficou bravo falou que o jogador ele vai até o serviço do Hakuna e vai falar assim o que você não me chamou de burro você viu ele falou ele falou assim o jogador discussão ele era de jogo pô foi burríssima porque porque quando quando eu pulei de pqd lá de cima pode olhar lá de cima tinha a casinha de cima ele tinha quatro cara na janela já tirou aí o Ed viu quem tava jogando só vazado aí daí daí eu vou daí ele viu o morte ele correu daí quem olha cadê o Ed eu sou morto sair ele entrou pelo lado da sala também tem medo do 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 morte morte xinguei e depois que ele entrou adoro a gente boca aí mas é coisa de jogo discussão cara pode ficar boa não é chato não ela é chata né então mas não pode ficar bravo discussão de jogo cara aí tá desgara para mim eu tô no celular não dá para desmontar não só de jogo agora igual um xingo outra que eu tô da hora aqui na imóvel a gente boca lancha para caramba então mas é essa coisa de discussão de jogo por feio cagada febrada mas eu não é chato para caralho só que uma gente boa cara então nós já para caralho oi 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 vai se foder bro é a gente pode ficar bravo lá discutir não sei lá não sei que é bom você que é isso aí vai fazer uma vez no modo é que achar e a segunda vez que o mato chateado comigo eu vou mandar uma carta para ele um cartão postal eu gosto de lançar o apoiador meu velho eu falei eu tinha falado eu nem ia voltar para ponte pô eu voltei porque eu vi os dois corno lá do outro lado lá ainda eu falei vou lá voltar porque eu sabia que a caçada tava lá a caçada morreu aí a hora que quando eles passaram para fora bora bora vamos para direita não pode ele não para não fazer não vai corno vocês são frouxos batida tipo de pão bora cara ela vai morrer e pô não quero aqui eu xingar todo mundo o jogo inteiro vai ficar hoje é só você falar isso ficou só da faixa em coisa de boa é porque eu só não xinga ninguém aí eu vou coração entendeu eu xingo toda hora então ele não tem nada a ver comigo ele sabe eu vou xingar isso mesmo ele falou que vocês que acham aí falando foi ele ficou bravo com o jogador joga você acha mal aí eu ia e essa discussão é normal discutir com não é o jogador ele já sabe como jogador trata ele aí ele releva agora o sandro o cara o cara o foi o sando cara você me procuração cara o meu irmão esse meu jogo inteiro eu tô falando um negócio de cabos e para levar para pessoal né com ele com ele ele tá chateado e que ele vai você vai ver você não vai falar minha mulher minha mulher vem aqui você vai ver você não vai falar para a mulher dele lá na não pode que eu falo porque aqui é coisa do jogo é a mesma coisa o cara me xingar de jogo não é de burro não é questão de pessoal cara é do jogo quando o cara xingou de burro é porque foi uma burrada e foi uma burrada mesmo eu falei não vamos enfrentar que vai ser vai ser engavetado vamos embora vamos embora com ele golfinho ficou paradão meio da rua eu fiquei esperando os dois golfinho corno quando eu fui subir eu morri também volta o time chegando e tem que um da cá o outro e se isso onda vai dando a calma e vai se eu falei que o time tem da cá os outros mais mas não é mas não é o mozellama esse que o negócio de pegar bastante que o pô ele vem inimigo aí que é da tira não importa se tá no meio de cinco tinta né e que ele é jogador que pega bastante que entendeu eu não fico pensando em em a vai fechar lá vamos posicionar para lá vai fechar aqui vamos para lá entendeu e eu já gosto de jogar rotacionando mas é coisa de jogo isso aí cara igual no futebol se for jogar bola manda o tomar no cu caralho não vou falar mais com o cara que ele mandou tomar no cu no jogo na hora do jogo o cara mas não 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 cara fãs de inimigo no ar eu não sei lá não volta mais não acontece aí tem que virar meu apoiador agora quando virei com eu passei aqui vai para você me chamar de burro a conta a conta gostando da para mozellama é uma conta que você brava mozellama racuna jogadorzinho acho que é pro play é falou do jogador se arregaçou jogador o jogador e ele é briga direto é normal ele se trata assim agora o cara aqui ó o cara aqui ó esse corno tá e eu tá aqui comigo tá aqui comigo tá aqui comigo comigo tá aqui comigo tá aqui comigo tá aqui comigo 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 olha o milho aí olha o milho aí ó tem outro aí em cima tem outro aí em cima eu pulei porque eu tava tomando um mundo tá numa camperagem igual do pacheco aqui tem mais um não tem mais um não ele falou é mais um não é uma massa esses mexicanos eu tô dando um atrapa o mozellama é meu apoiador jogador não pode tratar mal e atendam ser nós a golfinho é o cara aí golfinho solado por meu deus tem dois aí tem dois em cima eu vi o verdinho do golfinho nem pensei que tá boa é o anderson perdeu um seguidor é nada ele vota ele vota no seu mozellama é o mozellama não joga mais aqui não velho ele até excluído excluiu nada o discorde aqui velho eu só vou aguentar a quando eu gostou do mozellama é bravo que o raciocínio na pele né o vinho e o vinho vai esses dois se dão bem né comendo essas brigas né é isso é brigo o dia inteiro cara aí então é isso aí então trabalhei com ele vixe muito tempo e você briga com o cara que você não gosta do carro mais fácil é brigar com quem você gosta que você não tem você não gosta é mais fácil chamar de burro que você gosta assim é porque daí você tem uma intimidade maior nossa que leg mano ó Brasil 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 minha pica lá vai matar tá Brasil Brasil o cara sabe que eu sou Brasileiro não grino ó é que é igual jogador fala falou eu não sou eu não costumo xingar ninguém né você só xinga os burros mesmo eu não xingo ninguém eu sou de boa pô eu não fico eu reclamo eu sou eu sou eu sou eu sou reclamo para cara mas eu não sou vou ligar aqui pedir desculpa para ele fala manda aí manda manda desculpa aí jogador eu sou um cara que que o jogador sim é um cara turrão né xinga todo mundo eu desejo carinho né carinho me engão caralho vejo boca de burro na cara na cara duro eu sou eu cara aí tá doido homem inteligente mora dos Estados Unidos é você mesmo velho vou mandar você que perdeu o segredo o que que tá tirando você tá tirando vocês mesmo é legal isso o Sandra é burro mesmo perdeu mas não é questão disso não eu não digo não se perder se não perder é o que é foda e a morte já tá falando que não deixar o cara abra o cara eu não quero magoar o coração de magoar o coração de ninguém se ele não se ele não se ele não não ficar bravo e jogar aquele bom senso apoiador não por aí não só os burro que eu mandei mensagem pedindo desculpa para ele eu mando eu sou um cara que peça desculpa velho eu sou um cara velho agora o morte vai entrar até no discord mandei até para o arco mandei o print ó é só o cara que peça desculpa ó o cara é ah é sério que essa kill foi suína golfinho o golfinho meu deus mano mandei pedir desculpa para ele é sério mano eu pedi desculpa mesmo velho salveu golfinho aqui eu fui para ele ainda pedi desculpa para ele eu vou esperar ele me responder ele vai responder vai vai você vai ver que ele vai responder o jogador xingou ele pediu desculpa xingando ai cara o golfinho tá mutado se cornei deve tá velho já deve tá na última também que ele sempre assim velho olha lá caiu ele entrou ai ó não ele caiu ele caiu ele caiu o golfinho quem que entrou ele caiu e voltou esse golfinho ele mordeu seu nariz meu deus agora to vindo agora to vindo é fi tá achando que o bichinho é cachorro o bichinho é bravo aqui tô vindo o bicho tô vindo pra falar tá logo da hora o cara subiu a escada eu marquei e faleçando ao cara aí esse aqui eu to reclamando aqui só que o que foi presente dois times diferentes mano eu tinha visto ele tinha tirado dele eu tinha visto ele tinha tirado dele eu tinha visto ele ia morrer eu dei da esquerda eu tenho aqui cima eu não posto eu não posto aqui ó tem dois caras na esquerda ai mas viu nem e ai tem um ta em baixo tem um ta em baixo beirando a lane train beirando a lane train tá tudo nisso ah eu tomei fermento e tiro ai song peguei dois peguei dois é isso que eu não fui ali corno tem um aqui ó peguei dois peguei dois eu tô deixando roxar mano eu tô deixando roxar mano eu tô de gosto mesmo eu acho que não é isso não é possível tá campeirando assim tem vai te avançar no meio da safe só que eles eu vou te avançar agora você ele às vezes um chave eu tô parado que igual um tonto aqui aqui ó 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 ele tá aí na sua frente aonde aonde eu tenho uma ideia de sua frente a sua direção aqui ó é sniper tá vai para trás lá 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 tá aqui ó o sniper ali tem quando eu racunho que não vota não se bote é tudo bom jogador aqui eu tô suave aqui eu tô se posicionando só para ficar mais você tem um comigo você matou um jogador matei matei aquele que eu ajudei que matei aquele bote no golfinho ali mano aonde está ali naquela casa ali ó 15 mila mano vai comprar o golfinho lá jogador você fica aí campeão é aquela não tô procurando aquele tipo ele vai comprar onde comprar onde está no aeroporto onde está o cara caiu na cara é o doce e virou as costas a serma comigo em cima em baixo que você tá no golado e mirou as costas ela jogou o chá de comprar o procurado eliminado missão concluída tá com vocês aí é com comprovante vai voltar eu queria pegar a chave velho aqui na sua turma do campeonato cadê o ed está aí ainda saiu esse bote aí tá mesmo e para aqui comigo tem cara que você eu vou jogar essa aqui o ed está no meu lugar se for lá e ir embora eu tenho nada vai deixar o chão de ir para cá para o lá com nó, pode ajudar ele lá, santo? Tô indo, mas tem que vir na compra, comprei vant, soltei, olha lá, ele matou. Olha lá, quando não matou, olha lá, está snipando lá, está no mesmo lugar. Sério que deu um negócio, uma fuga iminente, olha lá. Esses caras são lixos, esses caras de snip aí, velho. Vai tomar no cu, mano, esses caras estão no mesmo lugar ainda, velho. Eles acabaram de cair, velho, esse aí. Não, está snipando lá no cu. Olha lá, estão snipando, ó. É, eles pegaram a caixa deles, está ali, velho. Marca onde eles estão, vou puxar eles. Estão naquelas casas da frente ali, mano. Não dá para puxar não, será que dá? Tem loadout por aqui, rapaz? É, loadout por aqui, ó. É, marca loadout então, que vai cair umas par de gente aí, mano. Está em cima dessa casa aqui, ó. E aí, ah, eu pego, foi o que pegou dois e ele pegou um. Esqueceu de mim! Nosso ataque de mordeiro, tá, casinho! Tá na casa da frente já, galera, que você falou aí. Matou? Não, deu o B do alto, do alto. Tá aqui, ó. Vou ruxar ali. Tá na vida lá, tá na vida lá. Demorou pra falar. Você falou já, não tá. Embaixo de mim aqui? É, vou subir e ruxar esse cara aqui. Ele tá aí embaixo de mim? Tá. Vamos pro lado de mim? Ah. Tá aqui dentro de mim. Eu peguei um, rapaz. Vem, rapaz. Esquima, 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 esquima. Ah, eu finalizei os dois aqui, velho. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Pode ser, eu morri. Matou, rapaz? Me quei. Dá pra me levantar. Não, tá vindo. Boa, rapaz. Tá com, rapaz. Filou, rapaz. Filou, filou, filou em cima. Carrega, recarrega. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Tá meu. Finalize, um, dois. Finaliza. Não, finaliza. 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 Ah, se eu morrer, porra, né? O que ele tava fazendo? Ele tava investigando o cara? Derrogando. Sem querer, porra. Tá um porra mesmo. Tá muito perto esse cara, mano. Tem compra? Eu caí na coronhada pra matar os caras. Rápido esse cara, velho. Não, sim, mas dá pra matar mais. Eu queria comprar os seus atos, né? Caramba, galho. Nossa, eu não vi o cara, mano. Vai comprar, então. Vai comprar, que aí já é dois tiros. Não, 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 não. A antena do, a antena do aeroporto, né, porra? A antena do aeroporto? Da torre. Lá atrás, lá atrás? Boa, boa. É. Cadê o Ed? 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 Que merda, mano. Caramba, mozana, não. Eles vão dando uma mensagem, filho da puta, mano. Ele não tinha fumaça, mano. Ele já deve ter ligado pra mulher dele ir pra lá, que ele tá em depressão, filho. Fudeu. O que eu vou fazer, mano? Beleza, o cara chamou o Ed pra entrar no meu lugar aí. O cara ganhou duas kills free, mano. Olha que... Boa, assisti. O cara sorte. Falou, valeu, valeu. Falou, jogador. Cadê o Ed? Bora, corno. Merda, mano. Muito caramba, aquela bosta. Chama o meu amigo, mozana, minha racuna. Já deu o Ed, né? Cabral, tá online, né? Não for jogar, não é jogar o negócio, não. Quem que entrou aí? Saiu. Ah, dá join, dá join, corte. Saiu um bot, vai entrar outro, tá doido? Rapaz, agora eu vou me elevar ao nível aqui, né? Eu vou falar a verdade. Tem uma cor muito cara naquela merda daquele lugar lá, mano. E eu tinha... Só não pode chamar eu de... De burro? Não, mas... Se fizer burrada na jogada, pode chamar de burro. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou o cara, gente, pode chamar de burro. O Hakuna chamou o mozolame de burro. O Hakuna é foda. Mozolame inteligente, cara. É morto nos Estados Unidos. Burro é nóis que morre no Brasil. É o que eu quis dizer burro em outro sentido, cara. Na jogada. Eu dei uma olhadinha aqui. Não foi questão pessoal, cara. Eu já... Quando eu chamo de burro é porque é pessoal. O cara já nem olhava mais pra essa cara, né? É. Eu também. Não, o burro foi por... É igual... Tô jogado, Ed. É igual, né? Tá no campo de futebol jogando um futebol lá. Você é um gol, chamo você de burro. É porque eu chamo você pessoalmente o burro? Burro porque você perdeu o gol, cara. É, então. A pessoa fala não porque... É igual jogando aqui. Chamo o cara de burro, né? É questão pessoal. É questão de burrada de jogo, cara. De decisão de jogo. Decisão de jogo, pô. Não é questão de intelecto, entendeu? Aí cara inteligente, hein? Não, já se viu um brasileiro falar intelecto, cara. E o Rochon? Formado em Harvard. O brasileiro não fala intelecto, não, mano. Não, é. Então, igual eu falei. Ele tá jogando um jogo aqui. A questão foi do jogo, cara. Não tem nada a ver com o mozelo. O mozelo é gente boa, cara. A dona falou que eu perdi um apoiador. Já não tem o malpacheco. Por que ele tá fazendo isso aí? Todo dia, todo mês, só que não tem dinheiro pra virar apoiador. Prometeu que ia mandar os cem reais, eu mandou lá, né, Ed? Fiquei esperando. Ainda bem que você... Esperou, se você ia comprar a placa... É, o Gasparzinho. A placa de Natal. Só no Natal. O Gasparzinho tinha que mandar o dinheiro lá pra Bahamas, lavar o dinheiro pra voltar 35 dólares pra mandar pro Brasil. E lava o dinheiro pro tráfico. Volta. Não, eu tenho que ir lá no banco, tem que desviar o dinheiro, mandar o dinheiro pra lá, pra cá. Deixa o Gasparzinho ouvir isso. Ele já vira chateado, ele já não tá nem vindo. Ele já não... Quem entrou, cantou? Quem é o cantor? Ele já não tá nem vindo na minha live. Entrou, gente. Quem é o cantor? Sou eu, meus amores. Ué, o Rodrigo, canta uma música. Mas tem que ser com o violão, tem que ser com o violão. Olha... Ah, qual é a sala que a gente vai entrar aí? Qual que é o jogo? Não, daqui a pouco abre uma vaga que eu chamo isso. O golfinho tá prestes a falar que ele vai parar. Vai ficar cegado, irmão. Mas umas duas partidas aí. É, depois o golfinho já tá batendo o recorde. Tá batendo o recorde mundial já de horas jogadas já. A manhã do outro já gritou, amou? Ah, liguei pro Mozelame aqui. Ape que eu gosto dele, rapaz. Eu liguei pra ele, ele quer falar com você. É, quer falar com você. É, sério, ele quer falar com você. Não, quer falar com o Sandro. Pera aí, fica todo mundo quieto. Eu vou pôr no VivaVoz. Pera aí, Morty. Pera aí, meu. Caralho, velho. Puta que eu cario, velho. Vamos ao Porto, vamos ao Porto. Oh, pera aí, fica quieto. Ô, Morty, fala aqui, ó. Vou pôr no VivaVoz, hein. Fala, Morty. Morty de véia. Tá ouvindo, tá ouvindo, corno? Nada não. Ei, tô ouvindo esse bote aí não, mano. Tô ouvindo aí não, Hakuna. Só ou nada. Só ou nada, corno. Você não tá ouvindo não? Não, não tô saindo nada aqui na live não, corno. Vai pra ele não levar a mal não, Hakuna. Que é discussão de jogo, esse corno. Tem nada a ver com a... Pera aí. Pera aí. É que tem que... Deixa, deixa sair daí que eu vou pôr... Pera aí, Morty. Só um segundo, deixa... É que eles não tão ouvindo. Pera aí. Eu quero saber o jogo de quem que eu vou trabalhar. Não, só você entrar em algum aí que você atrofone. Calma aí, ó. Eu tô te esperando. Daqui a pouco o jogo liberado em todos os... O Moza agora não tá te esperando na autoação, mano. Você parou, jogador? Vai jogar, jogador? Não, vou fazer um trabalho aqui da escola. Ah. Tá. Desceu do avião. Mundo. Presta atenção. Aí, Morty, agora eles vão te ouvir. Pera aí. Pera aí. Fala, Kiko. Morty ficou chateada, cara. Pera aí. O cupo de jogador com o Morty ficou chateado, mano. Eu fiz desculpa pra ele numa privada aqui, mano. Mandei mensagem pra ele. Tô solicitando dolo de reconhecimento. Entendido. Aí a Morty foi escondendo ela. Tão vendo porra nenhuma do Morty falar, mano. É, acho que é a zoeira dele, cara. Ele tá procurando um vídeo de um burro lá na internet. Não viu não? Ah, eu devo falar, né? É, é, cara. A Guna tá... A Guna tá fazendo... A Guna tá gostando. Ah, os caras aí três, os caras aí. Eu fui um cara... Eu fui um cara, um médico que eu pedi desculpa pra ele. Eu fui lá e mandei mensagem num WhatsApp dele. Desculpa a morte. O jogador pediu desculpa então, Tchê. O jogador pediu desculpa porque é alguma coisa que Jesus tá voltando, hein? Pô, 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 pô. Tá no teto ali. Você tá bem, jogador? Tá precisando de ajuda psicológica? O cara chamou... O cara chamou outro de burro na cara dura aí, mano. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. O cara chamou outro de burro na cara dura aí, mano. Na cara dura em live, véi. Foda-se que cê pegou um, seu trouxa. Ele falou, Raccoon, né? Tem mais, tem mais, tem mais. O cara falou pra você deixar de ser agüiado não, véi. Ah, tem dois aí, tem dois aí. Tem um de burro também. Dá a mina, dá a mina aqui, Raccoon. Tem um de burro. Deu boa, Raccoon? Tem cara, véi. Tem cara aí. Tá, sem colégio. Raccoon? Peguei um ruim aqui, peguei um ruim aqui. Eu dei muito... Ah, tem nove esse cara, esse Guedes aí. Tem dois, tem dois. Esse burro aí. Peguei um ruim aqui, ele tá falando que são dois. É o Pacheco então? Vai então, ele tá marcando ele aqui, ó, no meu corpo aqui. Joga o ataque que ele vai correr. Pode jogar o ataque. Spot, 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 spot o cara. Olha o Raccoon, o cara não tá espontando. Ah, agora eu já ero. Olha o cara lá, o cara da compra. Compre, compre. Compre, compre, compre. Tá. Não, correu por trás, caiu por trás já. Cara, boa, né? Joga o áudio aberto, é um panguão. Esse é um verdadeiro burrão, cara. Isso aí. Não pode falar isso, cara. Então pode acender os outros, velho. Não pode falar isso não. Não, ele tá chamando o cara de burra. Não, mas esse aí foi meu, não foi o Raccoon. Ele dando a cauta. Esse aí mesmo é a coisa, tá entregando o amigo com o parça dele. Ó, meu amigo tá lá na direita. Vai lá, vai lá, vai. Isso aí foi uma marcou pra caramba. Por isso que eu falo, mano. O cara não tem discord, mano. Fecha o áudio do jogo, mano. Entregou o time inteiro daí, praticamente. Joga um ataque, só indo ali, fica pingando. Atenção, as informações localizaram vários bores. É, esse aqui foi burro, igual morte, velho. É a tremota de escota, velho, velho. O negócio da intriga. Você ainda joga com o Xande mais tarde, Raccoon? O Xande não vai querer jogar com o Xande. Vai, hoje tem que ser, pô. Hoje é decisão lá do negócio pra não pegar as camufladas, filho. Hoje tem que terminar aqui o negócio. Ele tava com uma má vontade desgraçada, rapaz. O homem não queria nem jogar, mano. Eu tava aqui. Não, e ele falou que demorava pra caralho. A obrigação é leve. Eu achei que demorava. Não demorou muito não, uns 50 minutos, pô. Eu achei que ia ser umas 4 horas, né? Ele não queria nem jogar, cara. Não, não dá pra fazer. Vamos recuar aqui e comprar o Lodote, mano? Pô, tô com 250. 240, Daniel. Eu tô com 250. A sala europeia. É só... Como é esse o brasileiro falando aí? Ah, é misturado, corno. Não tem sala brasileira. O brasileiro vai pro meio de onde tem jogo. Vai jogando brasileiro pra lá e pra cá. Né, esses brasileiros é tudo burro. Brasileiro é tudo... Não tem jogo, é tudo burro. Alguns, né? A gente, né? Só alguns. Os brasileiros. Só alguns. Eu acho que brasileiro é burro. Morto no Brasil, os brasileiros inteligentes tá tudo nos Estados Unidos. O morte, olha, ele ia falar, velho. O morte é burro, ele ia falar. Eu tô elogiando os brasileiros que moram nos Estados Unidos que são todos inteligentes. O cara grudou na cara, ele vem com o morte é burro. Eu acho que o Sano tá torcendo de me sair desse jogo, tá louco. O morte é gente burro. Olha lá, o Rodrigo. Rodrigo, eu falei no Brasil que estão os burros que nos Estados Unidos não tem. O Rodrigo já se doeu, já é a racuna. Tá vendo? Não atinge de uma, atinge de outra, né? O morte é gente boa, meu apoiador, o morte é meu apoiador, o morte é meu apoiador mais de um ano já que eu... Fala lá, ele se arrependeu já. Ele começou a se arrepender do apoiador. Perdeu o apoiador. Quem falou de mim aí, corno. Esse bagulho que você fala aí de que é inteligente, eu não acho legal, porque esse é um desrespeito com o Ed. Tá, tá, tá. O Sano tá torcendo. Não, eu falei, eu falei que os brasileiros burros é os que moram no Brasil. Os brasileiros que moram nos Estados Unidos inteligentes. Daí, o golfinho, o Sano, tá querendo que eu saia do jogo mesmo? Não, ele tá aqui, eu tomei dor aqui agora e boguei. Olha o Ed, burro pra caralho e mora aqui. Ih, ó, acusou um pouquinho que o golfinho vai sair. O golfinho tá com delay, Racuno. Faz meia hora que o Nair Falamínio agora que ele vem responder esse corno. O que eu quero dizer, eu tô com delay de 30 minutos. Tá, no gulag, bó. Dei do golfinho, antes de começar... Tá no gulag, no gulag, bó, bó, bó. Antes de começar a partida, aí falando, ó, fica aí, Rodrigo. Daqui a pouco o golfinho joga uma e sai. Agora que ele percebeu. O golfinho já tá batendo o recorde, já. É, o Hakuro falou ainda, ele já tá batendo o recorde, já. O golfinho jogou três seguidas, já... É que eu saio e falo, eu saio e bó. Não. Mas quer ver até onde você chega. Mas quer ver o mapa que você consegue. Ah, fio, hoje eu vou jogar até tarde, filho. Que eu já vi os caras aí. Ah, até tarde, mais dez minutos. Não, hoje eu vou jogar até as duas da manhã. Daqui a pouco ele passa mal. Quero que eu tire daqui. Daqui a pouco ele passa mal. Tá tocando meu telefone. Hum, será que... É o morte. É o morte, legal. É o seu morte. É o seu morte. Não, eu falei com o morte aqui, mano. Tá chateado com o Santos. O Santos se chama de burro. Tá nada. O morte é... O morte é a gente boa. É a gente boa, jogador? O jogador fala as coisas na cara da pessoa, mano. O jogador é foda, mano. Ah, eu sou o seguinte, mano. É, que já conhece. Vamos lá, vamos lá. O morte não é o primeiro que ele trata mal. Entendeu? Eu não ligo, tá ligado? Mas tem cara que sente feliz. Olha o Rodrigo. Não, eu também não. Não, eu também não. Olha o Ed, o Ed também dá sentido com morte. Olha o Royal, sentido com morte. Eu também tô sentido. Você também quer jogar e ele não quer jogar comigo, não. O morte trata as pessoas mal, mano. E as pessoas ficam sentidas. E aí eu sou o ponto de equilíbrio. Eu tenho que mandar ele tomar no cu pra ele... E a vida não é só isso. Tem um forte que é, Rapuná. Tô indo. Que a vida também é feita de derrotas. Tô, meu Deus. É o ponto de equilíbrio. Eu sou planta e raiz. E aí... Isso sim, hein? É porque o Rodrigo é educado também, né? A única raiz que você tem é a que eu empurrar pra dentro aí. O Rodrigo é educado aonde, rapun? Oi, Ed, ó. Aqui, ó. O Rodrigo é educado, lá na zona norte. Lá na zona norte, lá são fotos, mano. Ah, mas ele nasceu na zona norte. Mas o jogador falou que ele é de família rica, né, jogador? É, o cara é rico, cara. Vocês botam isso lá, cara. Não, ele é rico de saúde. Ah, cai. Matei um aqui, outro. Vem, vem, vem. Tem que todo rir que é um monte de vaca, velho. Faz o ar que não chama os amigos, não. Com calma. Puta que pariu, desenterraram outra história. Desenterraram outra história. Agora fudeu. Tá enganado. Aí, cara, o bravo foi embora. Vem, vem, ó. Cadê o furo? Não, eu fudeu. Ué, tá moindo, né, velho? O dia que eu tava lá... Aí, três caras lá, mano. Puta, tinha um cara que ligou pra ele, falou, mas você não me chamou, mano. Não é que eu não chamo os amigos, eu só chamo os amigos. Tá enganado. Puta que pariu, Ed. Aí, Ed. Caralho. Mas ele chamou o Ed, é o cara que ele não chamou. É bom correr, eu sei. Beleu? Aqui eu só chamo, se você não for convidado, é porque você não tá sendo um homem deficiente. Tá roubado de caralho. Faz sentido, faz sentido, né? Não é possível os caras terem me matado, mano. Se você segura lá, que é muito importante. É um negócio da longa, já sou um logo, mano. Olha essa mini-back, mano. Não é possível, mano. Eu aqui, ó. Tá na vida, filme. Tá aí, parceiro, ó. Tá na vida, tá na vida do cacete. Você é meu melhor amigo, eu só chamo... Tá na vida. Tá na vida, tá na vida do caralho. Eu que tô na vida. Você pegou um boi que eu nem vou te chamar de burro, viu? Não, não, é sério. Não, não, é sério. Será que eu tô brincando com o cara da vida da vida? Não, não, é sério. É outro, pô. É dois. É três caras, viu? Eu não xingou o golfinho, não, que o golfinho tá morrendo do coração, mano. Era quatro caras dele. Botei um enfarte no jeito do jogo aí. Eu vou parar de jogar com o Sandra. Eu? O que tem a ver com a história, cara? Ele tá discutindo com o Hakuna. Olha lá, Hakuna. Hakuna que tá falando assim. Eu não pego, eu só com o Sandra. Hakuna que tá falando isso aí, cara. Não sou eu nada, eu tô quieto. Eu não tô falando nada, não. Você falou pro Hakuna que tava um tiro, cara? Cara, aí, ó. Mas o que esse cara sabe, eu já saio tirando, tá certo. Tem que sair tirando, mano. Caralho, tá muito lagado, velho. Deu pré-fire? Não sei, Hakuna. É, mas ali é o lugar onde todo mundo espera, cara. Vou sair que eu vou deixar os amigos do Sandra jogar. Ih, caralho. Olha aí, ó. Já tão causando discord e tentando golzinho. É o Hakuna que xingou certo. Agora não, se xinga ele. Não, eu não fui eu não. Eu não vejo com esses copos. Eu não tava nem nessa história, nem sabia. Só falando pro Hakuna. Vai, Hakuna, tá um tiro. Tá na vida, né, Hakuna? Tá na vida, na vida do cara. Mas tava mesmo. O golfinho tá na vida, golfinho. Você vai jogar mais ou não vai, golfinho? Vai? Lógico que eu vou. O golfinho tá na vida. Fazendo charme aí, corno. Eu não sei. Já mandei ele passar o colete, mas não falta o leite. Até que eu aceitar o leite aí. Até que eu aceitar o leite aí. Até que eu aceitar o leite doce. Não. Olha, agora eu vou sair se eu tiver fogos. Pode jogar. Mais umas duas partidas só, Rodrigo. Ele aguenta. Pode ficar cegado. Não, eu vou parar. Eu entrei pra jogar só meia hora e meia. Só sete e meia já. Meia hora e meia. Se não for, eu vou ver se eu vou andar meia hora de boga. Com o relógio parado. Desmoraliza, velho. Todo mundo chamando outro de burro, velho. Tá louco, velho. Não, é foda isso aí, viu? O RACUNO da... É igual aquela minha, eu falei, vai contar um tiro. Um tiro, tá um tiro, caralho. Não, não é, pô. Esse jogo aqui é foda. Ela passou com o leite, corno. É, então. Demorou um segundo. Foi instantâneo, velho. Isso é louco. O golfinho tá quase morrendo aí de toda hora. Tá na vida e ninguém mata ele. E que esse cara não era bom, RACUNO, que tava ali embaixo ali, mano. O mote tá chateado, mano. Tá doido. Nem me respondeu mais. Mudou tomar no cu ali, só e pronto. No WhatsApp ele mandou você tomar no cu? Também, jogador? Ah, bom. Ele tava bonzinho, você. Quem fala com o jogador se acha também é o Madruga, né, jogador? Tá vendo o Madruga, vem aqui. Esse jogador caro se acha. Não, jogador que ele ficou quebravo, não, velho. Timer ruim, Pacheco? É o quê? Não foi com o jogador que ele ficou quebravo. Entra aí, Pacheco. Entra aí pra você jogar com o Rodrigo. Pacheco e o Rodrigo juntos. O apartamento da CP aceita. Não, 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 ô, Edgar. Fica quieta aí que você não sabe. Se você não sabe do meu negócio, você não se mete, não. Não atrapalha. Nem entra, Pacheco. Você vai passar raiva, mano. É, acho que eu vou jogar sozinho aí. Finge que tá quebrado o videogame. Bosta não perdeu mesmo, jogador? 3 a 0? Bosta não perdeu 3 a 0, pô. Final vai ser Miami e Denver Nuggets. É, acho que o Nuggets vai passar o carro no Miami também. Denver, acho que já chegou na final o Denver? Não lembro não, mano. Sei não, mano. Não trabalha na NBA, caralho. Acho que o Denver Nuggets chegou na final, mano. Pelo que eu lembro das finais. Só se foi na década de 70, pode ser na década de 70, 80, mais na década de 90, assim, até 95, 96, não lembro não. 96 pra cá. O time da Inglaterra lá, North Carolina Forest, campeão da Champions League há 100 anos. Aquele Aston Villa foi campeão da Champions League há 100 anos. Agora você desmobiliza na zona de combate. Tá bom aí, né? É. Marca aí. É, olha aí, continua bem. E lá na live do Boca hoje lá, ó, Hakuna, ele tava com a roupa do ratão. E deixa eu te falar um negócio. E o... E a Rifa? Ah, é, tá. Achei que pra ir lá falar com ele? Não sei, tá online, achei que não foi. Eu falei, Boca, ganhou essa roupa do Gasparzinho, né? E aí deu risada. Ganhou mesmo? Não sei, não sei. Eu joguei pra ver se ele ia falar. Não tá aí não falando nada. Gasparzinho, você também é assistidor doido também? Véi. Ninguém me responde. O que você perguntou? Eu não vi. Eu não vi. Tá um barulho do avião aqui. O que você falou? Repete. O Gasparzinho também era apoiador dele? Ah, não sei se o Gasparzinho foi apoiador do Boca, mano. Não lembro. Era, né? Ah, então. O Gasparzinho foi apoiador dele. Agora eu não sei se é mais, mano. Vai ser mais. Mas ele já foi secado, né? O Sandro tomou tudo os apoiadores. Tomou nada, Gasparzinho. Não é pro apoiador não, pô. Tomou, mano. O go do Davidson. O apoiador meu é o Mozelame. Mozelame, o... O Mozelame, o Rodrigo aí, o Ed. Era, né? Não vira apoiador não que eu oculto as mensagens do apoiador tudo. Não é não, pô. Não é não, pô. Os caras mandam... Não vai ser apoiador não. É o golfinho falou que ia virar também, mas faz uns quatro meses isso aí já. Tá igual o Gasparzinho. Vira não, senão ele te chama de burro. Eu não sou não, porque ele me chama de burro. Eu vou chamar de... É igual o Gasparzinho. O apoiador ele chama de burro. Não chama não. Tá esperando o dinheiro do Gasparzinho chegar só no Natal que eu ia comprar o processador. Ele tinha que mandar lá pra Barranzo o dinheiro, pra lavar o dinheiro lá, pra depois voltar os 35 dólares pro Brasil. Eu cobro, você sabe o que eu cobro? Vamos ver a mentira que ele vai contar, jogador. Fala pra ele, jogador. Onde ele tá? Onde? Deixa eu ligar pra ele. É que eu não consigo ligar pra... Vou começar a falar mal dele. Ó, cara. Vou começar a falar mal dele, ver se ele aparece, porque foi uns dois dias que eu não vejo ele. Eu tô com o celular conectado na minha aula aqui no Zoom. Meu celular tá conectado no Zoom aqui, aí eu não consigo ligar. Gasparzinho fica de Tokai aqui, Hakuna. Começou a falar mal dele, ele tá falando mal de mim, aí. Nossa, gente pra caralho. Tem um? Tem um aqui na porta. Ó, inclusive eu tô tomando um pau já. Fiquem. Fui a barra. Fui a barra. Vem um. É a frente? Outro, tá um tiro, tá um tiro. Pegou, golfinho. Peguei outro. Peguei outro. Um tiro, um tiro, um tiro. Tá um tiro, tá um tiro. Boa. Peguei outro. Já peguei o golfinho. Caralho, mano. É, dois times nessa merda de novo, mano. Porque eu matei dois, o outro matando... De nada, bofim. De nada. Ele ficou nos 40 e nós no tempo. Ficou, quando eu tava ali já tava vida... O Hakuna tá multado? Você cornei. Tem um aqui, velho. Ai, tem outro aqui, ó. Tá passando por... Era dois times aí, mano. De nada também, Hakuna. Obrigado, décimo. Você é um amigo e você não é burro. Eu vou, tá um. Ah, eu sei quem que eu mandou aí. Pô, eu não tô escutando ele, cara. Escutando quem? O máximo? Eu não tô escutando, tá? Você tá escutando quem? O máximo, décimo, merídeos? Ó, lá, aqui, ó. Forte aqui, ó. Vamo lá. Eu tava na live do Boca, lá, hoje, lá. O Jorge, português. Ô, Boca. Joga com os amigos do Sandro lá, pô. Você vai ficar bom. Os caras são bons. O Jorge, o Jorge gosta do Eddie. O Jorge é fã do Eddie, o Jorge. Não, filho, a Diana ganhou cinco, velho. Tá uma doida, Jorge. Não, ele falou, ele falou que ganhei cinco, Boca. Ganhei cinco com os caras do Sandro lá, ele falou. Boca é gente boa, mas ele é mercenário, mano. Gente boa, o cacete que ele é, gente boa. O Hakuna é negócio, caraca, né? A gente veio primeiro. Gente boa, gente boa. Cuidado. Morte, jogador. Ixi Maria. Então, esse cara é muito ruim. Será que ele tá ensinando coisa, o Eddie? Será que ele tá valendo esse cara? Liga para o Forte e aguarde por mais ninguém. O Morte é gente boa, ele só é chato. Além de burro é chato, Morte, vai. Eu vou pegar o balão, vou lá comprar o meu amigo, vou aqui. Ah, agora eu sou teu amigo? Acho que é, pô. Os caras tão tudo magoados, ó. Quanto é pior que... É lógico, você ficar chamando os outros de burro, velho. Os caras tão com medo. Fiquei plorando pra gente sair do jogo. Vamos entrar. Ô, Sandro, se eu mostrar aquela mensagem que você me mandou no privado aqui pro Golfinho... É mentira, eu, Golfinho, vai na dele não, mandei meu sábado. Bate o Golfinho bem, viu? Caralho. É, o Hakuna tá querendo mexer com o time, cara. Tá querendo zoom-y o time. Até hoje, cara, nem loop do WhatsApp, deve ter nem loop. Você não tá no grupo? Eu não. Nem coloca ele no grupo, tá doido. Falou bem, olha lá, o jogador falou bem sim, eu já falo mal agora. Nem coloca ele no grupo. Pra você ficar falando mal do cara, toca, tem que colocar os que você gostar do cara. Se você não gosta do cara, fala o mal dele aí. Eu gosto de todo mundo. Ah, eu vi quando você gosta do mundo. A cidade, o caralho. Chamando de burro, na ferradura. Eu gosto dos caras, pô. Todo mundo que tá aqui comigo, eu gosto, mano. De todo mundo, mano. O Martin não tá aqui, tá? Tira, não, tira. Tira, não, tira, não gosto de todo mundo. Fiquei feliz agora, cara. Só não... Pô, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, tem um treino aqui, ó. Ah, mas você foi sozinho, cara. Peraí, eu vou ficar aí aqui, eu vou ter que pegar. Não, eu vou esperar não sei, eu vou fazer. Vou comprar o bot lá, agora tem até eu chegar aí. Vem cá, vem cá, vem cá. O cara fala que gosta de mim e chama de bot? Não, mas isso aí é verdade, caralho. Isso aí é do jogo, caralho. Isso aí é do jogo, curto. Isso aí eu não tô mentindo, não. Não, eu tenho que dar. Isso também é bot, gente. Isso também é bot? Isso também é bot? Lascar ninguém. Todo ruim não gosta de chamar de ruim, mano. Eu tô percebendo, ele achou ruim. Ele achou ruim, isso aí, viu? Ele achou ruim, tudo estranho. 2 minutos. Para no meio do Matagal. Para no meio do Matagal aí. Aí dentro, ó, Ed, os caras? Olha, já soltou ele de novo. Olha lá, olha lá na venda. Tô vendo, tô vendo. Eu vou cair na cabeça aqui. É conhecível. É, tá tomando bala lá na ponte lá. Ele tá de alerta, ele já me viu. Ele já me viu, olha aí. Nossa, o que é isso? Eu sabia, velho. Aqui, ô, o golfinho. Ah, mano, veio dois aqui. Ah, cara mentindo, veio dois aqui. Cadê o tanque? Cadê o inimigo do arco? Ali, ó. Ah, não. Ah, Deus, que azar da... Dega, mano. Também deu dois, cara. Não sei, perdido. Ih, Nácula. Falta pra rir. Falta pra rir. Falta pra rir, vai, velho. Cai na água, vai. Não sei, Nácula. São dois, velho. Tem dois aqui, ó. Eu fui... Vem, golfinho. Cai aqui no mim, golfinho. Aqui na água. O Vinho já morreu, já, sem colete, não passa colete. Ah, mano, perdi, morri, mano. Ah, é sério, mano. Ô, eu tô metido um cara aqui, nada a ver, mano. Eu vim pra cá, eu tô metido um cara aqui, nada a ver. Mano, eu vim pra cá, eu tô metido um cara aqui, nada a ver. Mano, eu vim pra cá, eu tô metido um cara aqui, nada a ver. Ah, velho, filho da mãe. Azar, mano. Eu tô me desvieindo de um tiro de um, tô meio de outro, mano. Todo mundo morreu, tá, Raccoon? Não, eu não. Não, só o Ed, que é o Branco. É o Corinto, eu vou morrer. Não, eu dei muito azar, Ed. Eu matei um lá. Daí o cara rushou, eu fui desviar dele. Eu saí, o outro cara sal da água, matou eu, mano. De outro time, eu acho, mano. Não, eu vou comprar um aqui, mas eu vou vazar. E o cara, e o cara mentiu pro amigo dele, né? Eu rushei, matei, dois rushou eu, mano. É ele filho, né? A cara do que ela falou, ele tem um doério. Azarado, mano, sério. É, tem que pôr ele. É hoje, tem que pôr ele aqui, tem que pôr ele aqui, tem que pôr ele aqui. Ó, quem quiser, pôr ele aqui, pega o dinheiro aqui, ó. Eu vou ter que atender, né? Eu vou ter que descer pra pegar as compras da mulher, que se não... Você era da brava, né, Rafa? Hum? Vem pra essa mulher, César. Não tô afim de morrer. Dá pra se cair de lá dar de aqui, Valky. É, eu vou pegar. Dá pra voltar lá Ed, matar aqueles botes Ei Zé bom, eu vou lá mano Ei Zé bom? Já vou É, dá ruim não Já tirou a coragem do Ed já os caras Só tem que, tem que roxar os outros Eu roxei em outro time lá mano Fui em outro time depois do rio lá mano Você vê como é que é possível correr Se tivesse Revive eu tinha sobrevivido mano, Revive faz falta né Ed Tem como comprar o conteúdo não aqui ó O que eu falei pra cê lá? É 250 dólares Mesmo preço do Skaf né? Preço do Xbox cara É o mesmo preço do Skaf né, o Skaf é esse aí também não é? 200 e pouco Xbox novo é 200 e pouco não Então, mas o controle do Skaf é esse preço aí não é? É, é bem preço do teu parque 260, 170 né? Eu não sei, eu tô em dúvida se eu volto a tomar com os Pedals ou não Esse controle da Evans que cê tá falando? Nando lá Top demais mano, é bem melhor É bem melhor que o Skaf mano, pode comprar, cê não vai se arrepender não mano Se cê tiver dinheiro obviamente não Se não tiver fazendo Skaf, cê pode comprar mano Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Ó, tem um paraquedano, dois paraquedano Cê matou o que comprou? Tem aí, tem um aí, tem um aí, tem um aí Tem um ali na compra? Não, é, ele tá na compra e comprou um amigo dele É, o cara vai atirar o outro lado Cara do outro lado, é, vou jogar um ataque lá pra atrapalhar É, veio dois PQD Aqui na loja Ó, o sniper do outro lado PQD caindo ó, PQD caindo lá em cima É, os caras tudo ali Vão embora, vamo embora golfinho Tá ruim pra nada Vou subir aqui, vou subir aqui ó Tá ruim, tá ruim Posicionamento tá ruim Tá ruim Vai dar uma mamada mais fácil É, eu comprei, lembra que eu falei pra você que tinha comprado Ah, tomei snipado mano Tem colete lá hein, tem colete no cara lá Ih, to sem colete mano Ó, ai caralho, os caras acertou o sniper aqui ó Esse cara tá bom no sniper lá mano Tem colete Ed? Tem só uma via Tem colete Ed? Tem Ela tá falando já Pode copar na loja Ah, mas tem gente lá né Se quiser é minha Tem o cara falando Tem o cara falando Depende, eu vou ruxar nos caras e matar eles Vou ruxar eles E a ruta também tá mandando Caraca Caraca Chef Não vai Val유 Mas eu não sei o que eu faço Mas eu não sei como... Uuu Em nossa RPG lá na frente mano lá naquelas casinha lá de onde estava os caras lá já vi, já vi ele, esponta, esponta peraí tá aqui ó, tá no chão tá na vida, tá na vida, tá na vida, esse tá na vida, certeza pegou os trans, pegou os trans aí ai caralho compra, 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 compra mas ajudei você né, corno não dá valor no meu trabalho esse corno mano só que eu perdi pra matar o Neymar do Paraguai é f*** tá na boca tá na mão mano, mas é que é tudo Neymar do Paraguai tá na moeda de uns boca frio né vante aliado online olha o corno ali compra outro vante aí cadê o Hakuna de véia mano o Hakuna tá, tá dormindo pega o Neymar do Paraguai jogo demais o cara joga com cinquenta de FPS já joga desse jeito mano o Fim tá jogando bem essa partida o Fim tá jogando bem essa partida tô gostando de ver tá todas as minhas partidas jogando bem Fim eu respeito Fim vai Oscar vou pegar esse predinho aqui mano indo pra lá eigen o que que tá falando mais com a Maritaca jogador ou não ninguém não quer que bate pro Vant? esse aqui manda, segue com o seu coração achar melhor eu to com o Vant aqui também tá chegando na compra voltei caralho, os cara é quente viu verdade quebrei, quebrei por meio de um tem sniper do outro lado dando bala na gente mano aquele da ponte lá, vou lá atrás dele lá mano os caralho quase deitei um tem um sniper na ponte aqui eu to aqui ó tem um aqui comigo tá tem um time aí tem um time aí e os cara é bom pra caralho isso aí finaliza golfin, finaliza é os mesmos, é os mesmos cara é os mesmos cara Lucas da Marcelo peguei um aqui, peguei um aqui tá na compra que vende? eu vou pegar o loadout aqui entendido, bunt na estação fusando bomba vende 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 O que é que tem? Não, ele tem que ficar muito, velho. Ele escolou, velho. Comi aqui, ó, golfinho. Ah. Espera aí. Aqui, ó. Granada de concussão! Que merda! Tem cara aqui, ó. Quer ajudar, mano. Falando, golfinho. Demorou pra pular sete horas. Caraca, eu morri e pulou de PQD lá de cima, mano. Ficar junto, pô. Eu falei, hein. Tinha cara comigo. Eu sabia que cara era bom, mano. Matou ele, golfinho. Pega o dinheiro do meu corpo e compra ele ali. Matei. Tem que ser rápido, mano. Se tiver avante, solta. Se tiver avante, solta. Pega, pega. Vai pra compra. Eu caí no lodote lá da frente, mano. Tem cara aqui comigo. Boa, golfinho. Pegou bem. Dá um dinheiro, dá um dinheiro. Tem cara aqui em cima. O cara está em cima, sabe? O cara vai comprar um barulho. O cara vai comprar um barulho. O cara vai comprar um barulho. Oi? Pode pegar. Pode pegar a lute. Tô vendo não, Raco. Aqui, aqui, Raco. Dá uma pressão na aberta aí, ó. O Marcos. Vem fora aqui. Caralho. Morri, morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, mano. Morri, mano. Na caixa aqui. Na caixa aqui. Não vem não, não vem não. Meu Deus, mano. Não é certo esse cara que está marcando caixa, mano. Ai, azarado do inferno. Vai se f***. Tem cara aqui embaixo. Não vem para lá o mar, cara. Não vem para lá o mar, cara. Loadout. Loadout ali da arquibancada não vai não. Eu fico com cair lá na frente lá também. Tá aqui, ó. Não, mano. Fui burro para inferno também, mano. Agora fui burro também, mano. Eu fui burro demais, mano. Eu fui burro demais, mano. Eu fui lá no loadout lá da arquibancada, mano. Se bem que se eu fosse elite, eu acho que eu morri também. Tem um monte de coisa. Põe o Rodrigo aqui. Entra aqui, Rodrigo. Deixa eu guardar a compra. Por ali eu já volto. Vou pegar. Vou já pegar já. Foi burro para arrebentar. Rodrigo! Aí não tá aí não. Esse corno, mano. Então puxa a trilha. Eu já volto rapidinho. Deixa eu ligar. É, ele manda mensagem. Eu tô entrando. Eu tava falando. Tava muda. Golfinho, roda aí. Roda aí, Golfinho. Que eu vou passar o hoste para você, ó. Porque eu vou pegar um negócio que tá... Golfinho mora. Olvida aí, Ed. 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 Olvida. Luis. Olvida aí, Ed. .? Olvida, Ed. Olvida. Olvida aí, Ed. nomemente, vi coupledanto, velho. Deixa eu... Oh, shit. 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 Sabe o estacionamento? O estacionamento tem ali? Tá vindo ali. Um time. Aí, é. Onde estão dentro? Embaixo ou de cima? Embaixo. Aqui, ó. Hum, por nada? Ó, cara, ele tá cego, ó. Um B1. Tô olhando pro outro lado. Ah, Ed, ajuda aí, senão. Vai morrer lá, mano. Eu, eu. Tô pro outro lado. Tô pro outro lado. Tô na vida, tô na vida, tô na vida. Ah, não. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo, Golf. Me sorry. Boa, de boa. Fechou. Ó, tem maço dourado aqui, ó. Minha foto é boa. Ué, ô, Rodrigo. Onde é meu amigo, Rodrigo? Olha, sensação de compra. Peguei. Aqui, ó. Pega, pega, pega. Pega aqui, corno. Corno, não. Ex-corno. 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 Isso. O golfinho ganhar algo lag, que coisa que é difícil. Eu acho que dá pra comprar caixa, mano. Ah, tá. Tá na mal do golfinho. Ah, não, velho. Fiquei nisso, rapaz. Vamos pegar as bolinhas. Não, e, ó. Vamos falar mais nada. O cara... O cara... Lá no... Lá no... No negócio lá. Ó o dinheirinho, Ed. Pega já. Vai jogar esse negócio. Vant inimigo na área. Ó o vant. Vant inimigo na área. Vant inimigo. Ó o vant. Dá o dinheiro, Ed. Pra nós comprar caixa agora. Não, espera ver se confirmar o golag. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Já entendi. Já entendi. Já entendi. Dá o dinheiro, Ed. Depois dessa provocação aí, ele não... Ele não vai perder. Ele vai perder o golag depois dessa. Tá claro isso. É verdade. Não, é pressão. Muita pressão, ué. O samba é foda. Fica mal com a pressão na oferta. Eu gosto do golfinho. Tudo. Pá. Olha, ele voltou, gulag. Não voltei nada. Não voltei nada mais. Perdeu? Ah, meu Deus, cara. Ah. É, deixa eu pegar o dinheiro da bandeira. Vou pegar o dinheiro da bandeira. Ninguém foi da ele, né? Tinha aqui embaixo. O golfinho consegue descer e comprar. Acho que ele tinha dinheiro. Ae, oi. Volta com o meu. Volta. Ae, volta. Golfinho. Compre aqui, golfinho. Ae, eu sou do seu time. Tem grana aqui. Golfinho, motherfucker. Motherfucker. Você sabe mesmo atirar? Não atire. Não, loadout. Vou jogar desnive. É, tá aí. Tem inimigo lá. Nesse mapa. O carro, o carro. O carro vindo aí, ó. Desceu. Acho que ele vai vir pra conta. Corna, hein. Vai dar o demônio, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nova zona segura localizada. Vai te mal nesse cara aí. Eu desci, mano. Pera de cor, logo lá. Tô cumprido. Desci não, cai. Me fodi. É, tem uma equipe incompleta aqui, eu acho. Ó, o cara fala assim. Incompleta não. Tá embaixo de mim. Tá embaixo de mim. Tá embaixo de mim. Tá embaixo de mim. Ô, Rodrigo. Tá embaixo de mim. Os caras descobriram que você tá jogando aqui, ó. Como? Tinha uma equipe incompleta jogando em cima dele. Opa, aqui, aqui, aqui. Oxi. Incompleta? É. Ué. Tá aqui no teto. Como assim? Ele tá vendo? Ele tá vendo. Ele tá vendo. Incompleta. Mas como que ele sabia que eu tava aqui? Como isso? Ela tá embaixo de mim aqui, ó. Aciona. Ah, não dá pra acionar. Tá, eu vou descer, foda. Eu vou descer, que me aqui, ó. Desse lado aqui. Tá aqui, ó. Comi, comi. tem mais um aqui tem mais um aqui tem mais um aqui aqui ó e aí sim é você vai ser passivo deu o bode? não já que vai vir aqui nas costas tudo limpo acho que não deu mano esse cara cadê esse cara? vai dar um baile e vai tentar ir lá na casa mirou em mim, mirou em mim, mirou em mim, ta aqui dentro da casa eu acho ta onde? de que lado? uma equipe inteira aqui aonde Rodrigo? aqui embaixo comigo pulo dai, pulo dai, sai fora dai, sai fora dai não deu, não deu não deu, não deu não, um não o cara é ruim pra carai batei um, um eu levei tem mais dois ai em cima ai pulou, pulou, pulou ai ta virando, ta virando, ta virando mano ótimo ai ta na vida aqui ó aqui, ta que viria ai, quase ah foi mal pofim, deu pra salvar de boa, de boa, de boa de boa, de boa, de boa cadê o Ed? nossa, mas tem 5 tem negócio de trocar, eu tenho uma prova com o autor mesmo eu fico dando drop shot toda hora ele se colocou por lá pega dinheiro ai nessa casa, ai pegaram né? uuuu, já pegaram e deu pra fodeu deu pra fora também quem tinha mais dinheiro? eu não tinha, não tinha nada eu não lembro, acho que não tinha se movido caixa em algum lugar é então, ai você quer falar ai, eu não tinha todo mundo ali ó, não tinha dinheiro pra caramba não, não tinha nada não, não tinha nada mano tava nem escada assim compraram nessa lojinha portátil aqui agora o Ed, ele caiu ali na ele tava ali, não tava escada, escada não, ai ó ai ó não tem nada de dinheiro falta pouco, falta pouco ai ali atrás dá pra comprar eu que é o meu não, deixa lá tem, eu tenho eu sou o melhor de todos, tá? vai trazer quem? não, é sério, quem tinha mais? um sangue? eu tinha uns dois eu acho que ninguém sabe o dinheiro vante avançado inimigo vante avançado inimigo vou trazer o primeiro então tomara que seja eu mano tem discussão primeiro colocado traz o rodrigo, não traz eu não traz o rodrigo primeiro primeiro eu era o máximo ah, ele tinha dinheiro, já da pra juntar e comprar eu só pra dar uma droga não, eu peguei 4 mil, ele tem 1.900 mas pra mim é isso só 1.900, não sou jogador mais recurso, marcando nova zona segura eu sou direito de descer no morro, Sandro aqui não, aqui? escutei tira mais pra direita, mais pra direita mais, 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 mais aí, nessa direção aí, ó lá, 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 lá em cima essas árvores de banana banana aqui os caras estão lá, já os caras estão lá, já tá árvore, né? nossa nossa, paradinho sua equipe tá dentro da zona segura como assim, mano? nossa a bala cai, né? é, cai demais, cê viu, mano? desgraça, cara foi na hatch tem dinheiro pra comprar não ah, dá pra, dá pra comprar um ah, não, falta ainda falta aí chamaram a torre, cuidaram as suas costas tá de gosto, tá de gosto vamo lá, Ed, vamo aproximar aqui né, está de gosto também, né até uma loja ai, Ed, dá pra comprar, Ed tem que, eu dei, tem um em cima sobe que é da puta puxa, o Spandro caiu peraí que ele tá subindo bote olha, mais dinheiro no chão derrubei, derrubei um o outro me derrubou o outro me derrubou o outro me derrubou o outro me derrubou tá levantando esse aqui esse Sandro precisa ser estudado, mano cara, esse Sandro precisa ser estudado cara, esse Sandro precisa ser estudado gostou, Rodrigo? é o hacker agora sim, esse é meu fã, hein ai, vou comprar lá os caras ali, os caras tem dinheiro até comprar o Rodrigo mas que ele elogiou eu mano é, o saco, precisa ser estudado, hein cara vai comprar o Rodrigo vou trazer meu amigo agora eu vou cair no drop eu não que elogiei, viu? pra você ter noção, né como é que é o bagulho auxílio disse que é abastecido recomendamos que aproveite mentira, me deram o snipada ai, vou morrer eu não o Rodrigo de cima da torre ô Sandro, você não me dá um cover lá de cima da torre? da torre de cantona lá? é, de onde eu to aqui na minha frente vou mirar lá tô mirando no inimigo ativo enxergando ninguém não mano na torre vou jogar um ataque no seu pé mano cadê o céu o outro pra cima tá fugindo tá fugindo conseguiu conseguiu o inimigo na área eu erguei lá com o fim, cai nele chamar ataque, não sei se vai pegar em mim esse ataque não não pegou em mim não vou pegar o cobre atrás com a minha e você me levanta, peraí, peraí Ed lá na compra, lá mano essa barulha, vou botar, não, não, não as costas, as costas, da onde eu comprei vou cair, vou cair, não ergue, não ergue, só fica mirado só levanta ele, não, não ergue não, pode mirar, pode mirar, não ergue não, pode matar os caras bate-me aqui dete-o, dete-o dete-o, dete-o dete-o dois concursos, droguei, dois concursos nele dete-o já mandei, já mandei um prestívio, só espero que eu não peguei peguei, finalizei um não assistente acessou em cheio oh guys finalizou um seu net não só faltou um nela finalizou um tal do sentinela aí sentinela sentinela olha o cara aqui na minha frente, na minha frente minha frente marca deu boa? não jogou para nada só lá em cima ó ó ó ó ó ó quebrei colete tem mais um eu acho ai ai confins do seu lado Rodrigo aqui ó cai dentro não avisa aí mata ele como que esse cara caiu atrás de mim? eu matei ele, eu dei snipada ali você não falou é ó tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui comigo chegando, chegando outro time, copa na loja aí na esquerda vambora, vambora Ed, não fighta não, vai o gás esquerda, esquerda, acabou de cair mano, acabou de cair pqd onde foi que você matou esse cara aqui dentro? é já, deu choi olá, olá, copa mano tá, tá munição mano ele já tá na vida hein ah mano, é sério que essa placa atrapalhou eu mano ó ó meu meio tem bocadulha pai então senta ai desgraçado eita pqd eita pqd 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 tem bala R pra doar pqd não tem nada eee batata quinte adada atada quem atada coelho do Crowd o atada coelho do%. atada coelho aada coelho o bó o bó quem tá desnaibado? cê em cima, cê em cima, cê em cima ai, em cima aqui Ed quatro caras mano que humilhação vei, o cara me pegou de cota e morreu ai caga a nova zona segura localizada Aqui ó, tá tudo atrás do balco, um vermelho. Cuidado. Atrás do caminhão aqui galera, atrás do caminhão aqui ó. Virou, virou em mim Ed. Atrás do caminhão, rushou aí com vocês. Aqui ó. Mas eu não tô indo. Inimigo descendo na área. É um pequenininho direito total aí, gol. Passou, passou. Aí dispara pra lá. Tá aqui ó. Ó o furo direito, vambora, furo direita. Esquece esse cara. Ó o furo direito, esquece o cara. Eu tô de mãos leve, mas nem parece. Vem, 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 vem. Ah, não tô de mãos leve, eu tô de sangue frio. Por isso que eu tô... Vai pra zona segura agora. Vambora então Rodrigo, vem. Vambora, bora, bora. Então vem aí, vamos, vamos. Pô Rodrigo, toda vez Rodrigo, bora, boscana na calma. Faltam 25, fica ligado aí. Vem, 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 vem. Também, também, também. Da esquerda a mim. Da esquerda, da esquerda. Esquerda a nossa, vindo aqui ó. Não é fumaça, vem, vem. Tem ninguém aqui, vem, vem, vem. Nossa, aqui, aqui é a porra. Sobe caralho, cadê os caras? Na frente, Ed. Ah, joga com fumaça, minha, Ed. Não tem mais fumaça. Caralho, eu tentei te levar, dá uma aí. É mil, é mil, é mil. Bota, bota, bota. Bota até o time, velho. Tô pra do lado. Beleza. Dá pra cair, Ed? Vem, que onda, velho. Tô indo, tô perguntando se dá pra cair, ó. Tem que cair, nossa. Vem, ó, mas você caiu longe, Ed. Não, velho, eu tô dando a cala tem 200 a 0 pra vir aqui, fica marcando, velho. Ah, Ed, tá bom, beleza. Tudo bom, 200 a 0. Pera aí, se eu for aberto, eu vou morrer. Ah, velho, esquece. Calma, Ed, calma, calma, calma. Eles me acertaram. Tô subindo. Tô subindo, vem pra escada. Tá fechado a porta. Não, meu. Tô subindo. Vem, vem, carro. Eu vou voltar pra cá. Tota o dinheiro. Vou comprar um bote, então. Vamos buscar a tudo aí. Vai embora, vai embora. Vai embora todos os casos. Os 10 melhores, parabéns. Vai, 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 vai. Tem dois aí em cima, hein? Cuidado. Ah, tá atirando, velho. Os caras aqui, ó. Aí, fechou a... Caralho, velho. Nossa. Tinha 28 caras me mirando. Pô, velho, que jogo. Que desgrama. Ah, cara, já caiu, já fechado, já. Errou outro, velho. Oh, moleque. Pode ir desanimar demais, velho. Oh, toda Natal tem hora, velho. Sabe daí, pô. Fica bacana o cara pra tá safe. E aí, todo mundo caiu? Eu morreu. Eu não, tô aqui. Ué, já que ele cara que eu fiquei atrás tretando, ele tava me mirando, me atirando em mim. Eu matei ele. Só pela fumaça, correndo. Mas eu parei de fumar, não tinha fumaça. Não, mano. Não, não gosto, velho. E eu perguntei pro Ed, você nem ia ficar bravo com o... com o Rodrigo, né? O Ed, ele é, meu amor. Cadê o burro? Oh, cadê o morte? Ah, fala assim não, Racon, coitado, é? Coitado? Racon, gostou de ver ele ficar nervoso, corno? Nada. Gasparzinho mentiroso, tá online, nem vem, nem vem dar um likezinho. Online? Joga no FIFA. Cadê o Pacheco? Não foi na live do Boca? Falar da rifa? Vamos bem agora, Racon. Ficamos em terceiro lugar. Tá em quantos aí? Tá em quatro. Chama o Xandiz, pô. Pera aí, já volto. Xandiz tá em quatro também. Tá em quatro. Tchau. Obrigado. 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 Oi. 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 Oi a MP5 ta boa pra caramba daquele jeito lá no? Tá rapidinho, né? Ficou boa demais, ó. Eu gostei muito. Oi. Oi. A MP5 ta boa pra caramba daquele jeito lá no? O Anderson mandou uma foda de um burrinho, lembrando que isso é foda. Os burrões, né? Os burrões ficavam da hora o nome do nosso clã, né? O Martin não vai fazer parte não. Aos reclamões, aos burrões, é só o nome que errei. Não é uma cambada de cor, não, cara. Fô lento. O Martin é bravo, gente. Chão, ele ainda não é bravo, mano. A burra é foda. Eu não chamo o cara de burro, não, velho. Cala a boca. O cara não gostou de ser chamada de corno lá, não. O cara falou cambada de corno. O outro, cala a boca, fala pra ele. Quem só te chamou o burro de burro? Ninguém chamou, não. Os caras estão sonhando. Ninguém chamou, para de burro. Jogada burra, jogada burra. Jogada burra. Não, se você é burro. Você é burro, só faz jogada burra. Então, então, precisa falar, né? Jogada burra aí, você já vê especificamente. Oh, Sandro. Isso aí não se faz chamar burra. Só que você é jogada, igualzinho a outro, hein? O problema do... O problema do... O problema do morte, o Hakuna. É que ele é burro. Não, não, falando sério. Ele nunca tá errado aquele... Ele nunca tá errado aquele corno lá, né, Hakuna? Ele sempre joga a culpa na gente, mano. Ah, cês não faitam, cês não atiram, cês não... Porra, cês não... Eu vou assistir agora a pouco aí, ó. Eu matei o cara... Batei em três. E o Sandro vai lá e ainda reclama de mim, você acredita? Tá jogando muito com o... Com o morte. Mas eu reclamei porque... Oh, louco, tu matiu no alto? Como assim, mano? Ele tirou tudo do meu colete? Tá dando pra tirar no alto agora? Tá dando pra tirar no alto agora? Mas... Mas o... Mas o... 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 Eu falei pra provocar ele, Hakuna. Eu matei dois, aí ele matou o outro. Puta, ufa, até que... Matou. Aí que o Ed elogiou ele. Boa! Ele chamou de burro. Não sei, é do perfil do Sandro. Agora... É, jogador, jogador que é da hora. Xilhão azul de burro. Vai cobrar pro jogador. O jogador nunca xingou ninguém que não. Ó, mas eu vou falar pra você. O Ed já reclamava, mas... Pior. O... Quê? Ele fez um escândalo agora. Ele já reclamava. Não, eu peguei uma partida pro cara do negócio desse. Olha lá, tá aqui no aeroporto o cara... O Biel aí. Acaba de falar. Não, de verdade, Ed. A sua cal foi tão boa que você morreu. Ah, não, não, não. Será por que o Franco morreu? Então, você podia falar pra ele que ele deu uma cal burra. Será por que a minha morreu, Sandro? Hum. Para aí. Não, vocês morreram por causa que eu não tava lá pra matar o cara de uma... Sim. Mas dá meia hora de boga. Não foi não, Sandro? Ele quis dizer que você não tava lá pra dar um corpo pro cara atirar, Rodrigo. Ah, tá. Isso. Vou reclamar. Eu cheguei seu jogo aí, folks. Cadê o Rodrigo pra... Não. Não vai levar pro pessoal igual ao Cauã também, né, Ed? Porra. Pelo amor de Deus. Não dá uma calma pra não ganhar o jogo. Ninguém vem. Não. Se você ficar reclamando, vai dar um beijo na sua boca. Ele vai melhor separar. Então eu vou continuar. Ai. Que safadinho. Voltei, Walter. Se quiser soltar... O Ed já ficou bravo. Falei pra você, Ed. Você nem fica bravo com o Rodrigo. Você já ficou. É, o Rodrigo é acostumado. Identificados. Elimine todos. O Rodrigo falou que eu não vou jogar com o jogador, porque o jogador ele vai... Ele avança sozinho nos times e morre e depois fala com os outros. Cadê vocês? Não. O jogador não gosta de nada. Eu acho que o Ed o jogador é esse aí, irmão. O Rodrigo falou isso pra mim. É, mas as calcas que eu dou é diferente, né, filho? Ele falou... O Rodrigo falou pra mim, Sandro, eu gosto de jogar com você, porque em todo lugar que você vai, se avisa. Ó, tô indo lá. Tô indo aqui. Vou pra lá. Vamo pra lá. Isso, Sandro. Ele ainda tá indo. Sandro, você não falou pra eles ir lá pra casa? O que está errado? Objetivo primário concluído. Tudo que está errado. É, tem uma coisa errada. O Sandro falou, não é coisa que... Dá pra comprar a caixa. Não, sim. Se chegasse nós quatro lá dava... Se chegasse nós quatro lá dava melhor, mas não chegou, não chegou. Não, vamos fazer. Tem mais PQD caindo, hein? É, mano. Legal, vamos tomar. Nossa, tem um monte. Nossa, os caras vieram todo palão. Porra. Aham. Vou ter que subir, vou ter que subir. Sobe, Ed. Sobe. Não tem como subir aqui não. Por lá ou por trás. Só por trás. Só por trás. Por aqui, Ed, ó. Porra, até nós chegar é foda. Ah, mas eu estou sozinho aqui em cima mesmo. Com todo mundo. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, 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 aguenta. Tem só um burro. Tem uma fumaça. Tem só um burro mesmo assim. Oh, desculpa no palco da boca. Ah, eu tinha que descer. Tinha três contra um. Contra eu, cara. Eu vou sair do burro. Hein? Eu tomou na peca toda. Nossa senhora. Hum, o cara está de Snipe. Ah, tomei. Joga. Não atira a mim. Meu Deus, mano. Olha que mentira, cara. Nossa. O cara é bom. Eu ganhei um. Boa. Nada desse bot aí, mano. Ai, ficou um aqui. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Caiu o outro. Ai, eu tenho revive. Eu uso revive, porra. Tá dormindo aí? Legal. Ai, pipoca. Boa. Boa. Oi, botou. Você que batou, Adi? Eu não paro bravo. Bom, ele é bravo não. Tô acabando. Só pra falar que quem são você grampei foi eu, tá? Fica lá mano. Fica lá mano. Volto com sete mil. Dá pra não comprar caixa? Dá né? Sniper mamata. Nossa, que que ia dar porra. Meu tardo. Deu de sorte, mano. Deve ser tão sorrido aí. Nossa MCPR, acho que tá mais forte vai lá coi. eu falei eu falei pra zoar pô eu sabia que era só eu falei pra zoar pô eu sabia que era só eu tô ouvindo um inimigo falar ai mano tá aqui mano cuidado aí rodrigo você cai ai é difícil ver você ai mano vocês pegaram o ataque aérea no boneco aqui no corpo dele não vi até que era ele não vamos voltar o 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 a gente começa a falar em português vai para o inglês no meio do inglês vai para o espanhol e no meio da frase mistura tudo é engraçado como cheguei o mas é que eu prefiro falar com ele espanhol que o inglês que o espanhol dele é meio quebrado pior que ele não fala nem inglês muito bem nem espanhol também foi espanhol e fala bem que eles aquelizados aqueles lado lá da 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 do oeste americano na califórnia tem bastante cara fala espanhol lá para aqueles lá o 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 deixar todos em você e pode pode confiar o 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 tem que fazer no veterano agora Thiago tem que fazer no veterano mano o 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 58 58 58 58 58 58 58 58 o 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 inimigo descendo na área de olho no céu 19 New York Times o o soldado inimigo chegando e onde chan sufoco de que o 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